Bom, queria agradecer demais a presença de todos vocês, é uma alegria muito grande. Eu sou nascido em Brasília, formado pela Universidade de Brasília há 30 anos, lá se vai um bom tempo. Fiquei muito feliz em reencontrar meu colega Alexandre, que está aqui em Pinheiro, ao lado da eterna deputada Maria Laura, que está aqui conosco também. Mandar um abraço. E é muito gratificante voltar à Universidade de Brasília, podendo realizar um evento, ao lado da Daniele, ao lado do Jales, dois grandes professores, e também do Pepe Escobar, que é, na minha opinião, um dos maiores analistas geopolíticos internacionais, com quem eu desenvolvi uma forte amizade. Começamos a fazer essas lives na TV 247 há uns três anos, talvez, e acho que conseguimos criar um público bastante interessado nas questões internacionais, e que passou a ter a compreensão de que hoje é impossível entender o que se passa no Brasil sem ter um olhar para o que se passa no mundo. A gente só vai entender o golpe de 2016, a ascensão da extrema-direita no Brasil, a derrocada da extrema-direita, a volta do presidente Lula, a partir da compreensão do que se passa também no mundo. Eu acompanho o Pepe há muitos e muitos anos, desde quando eu era adolescente, quando o Pepe atuava no jornalismo cultural, escrevia colunas sobre música, até estava rememorando hoje, a gente passeando por Brasília, escrevia na revista Bis, aí a gente comprava aquela revista, a gente sabia mais ou menos o que estava acontecendo na música mundial, aí ia comprar ali os discos no Conique, onde tinha umas galerias de música, era um outro mundo. E depois eu fui acompanhando o Pepe também como correspondente internacional, me lembro dele em várias publicações, Gazeta Mercantil. E quando ele estava morando na Ásia, a gente começou a fazer essas transmissões e a resposta do público foi imediata. Muitas vezes eu fui parado na rua, muitas pessoas já chegaram para mim e disseram olha, muito obrigado por ter nos apresentado o Pepe Escobar. E, para mim, realmente é muito, muito importante trazê-lo à Universidade de Brasília. O Pepe hoje estava maravilhado, ele estava dizendo, estou em uma das capitais dos BRICS e encantado com a beleza arquitetônica de Brasília também. Quero agradecer também à Universidade de Brasília e à DUMB, pela sessão desse auditório fantástico, a todo mundo que veio, e dizer que houve um momento muito importante nessa nossa parceria com o Pepe Escobar, quando o presidente Lula estava preso em Curitiba, a gente estava naquela fila para entrevistar o presidente, e, quando a gente conseguiu, finalmente, a entrevista, o presidente queria que o Pepe participasse. Por quê? E isso foi muito interessante. Ele nos assistia da cadeia, da prisão política de Curitiba, da Guantanamo brasileira, como diz o Tony Garcia, recentemente entrevistado por nós, e o presidente assistia vários, vários programas nossos, ele recebia um pendrive do Marco Aurélio, que é chefe de gabinete, o Marco Aurélio, acho que muitas pessoas conhecem, e, naquela entrevista, eu acho que o presidente queria falar para o mundo. Então, foi muito importante a gente trazer o Pepe da Tailândia naquele momento, ele veio, foi direto para Curitiba, e eu acho que foi uma experiência marcante na trajetória jornalística dele. E é tudo muito impressionante, quer dizer, o Pepe que veio ao Brasil pelo 247 para entrevistar o Lula na cadeia, e hoje o Lula presidente, se encontrando com o Papa Francisco, se encontrando com todo mundo na Itália, e a gente para para pensar, que história que a gente está vivendo, que coisa fantástica, não dava para escrever em nenhum roteiro, mas eu sabia. E hoje, o Cristiano Zanin, ministro do Supremo Tribunal Federal. Aproveitando a lembrança do Marcelo Auler, nosso grande jornalista aqui também, bravo, Marcelo Auler. Eu queria também contar uma pequena história, então, já aproveitando, sobre o Cristiano Zanin, que é nosso advogado também, da editora 247, muito antes dos processos, o 247 nasceu em 2010 para 2011, e o Cristiano é nosso advogado desde 2012, 2013, por aí. Eu tenho uma amizade muito forte com ele, e, quando começou esse processo do presidente Lula, eu disse a ele o seguinte, quando esse processo acabar, você será lembrado como o maior advogado do Brasil. E eu realmente me emociono com essa, ao ver que hoje ele é ministro do Supremo. Então, eu queria realmente, assim, agradecer a todos vocês, e estou muito tocado aqui. Vou passar para a Dani. Obrigado. Boa noite. Queria dar as boas-vindas aos nossos convidados dessa noite, o jornalista internacional Pepe Escobar, e o jornalista diretor do 247, Leonardo Atucci. Também quero estender as boas-vindas para toda a comunidade representativa desse auditório do 247, da Universidade de Brasília, de Brasília. Sejam bem-vindos. É um prazer tê-los e tê-las conosco na UNB, especialmente na DUMB, que é a casa do professor, o nosso sindicato. Agradeço os esforços empreendidos por todos para a realização desse evento. à equipe 247, ao pessoal da DUMB, que concedeu espaço de forma ágil e muito generosa, aos amigos de muitas lutas, professor Erlando da Silva Rezes, professor Claus Matsushigui, professor Roberto Menezes, e o professor Paulo César, Marques, mais conhecido como PC, que é nosso colega no gabinete da atual reitora da UNB. Ele é chefe de gabinete. Obrigada, PC. Gostaria de tecer aqui, rapidamente, uma reflexão introdutória, uma singela colaboração para o nosso debate. Em 29 de agosto de 68, ocorreu a invasão de militares à Universidade de Brasília. Estudantes foram evacuados das salas de aula e, sob a mira de metralhadoras, obrigados a se dirigir à praça de esportes da UNB com as mãos sobre a cabeça. A UNB foi invadida outras vezes no período da ditadura, mas esse foi o dia de maior tensão. Tudo começou cedo, por volta das 10 horas. Cerca de 50 veículos da polícia cercaram a instituição sobre o pretexto de cumprir um mandato de prisão contra o estudante Onestino Guimarães, então presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília. Nessa data, estavam marcados protestos na Universidade contra a morte do estudante Edson Luiz de Lima Solto, assassinado a tiros por policiais militares em 28 de março de 68, em um restaurante no Rio de Janeiro. Em uma nota emitida pelos professores da UNB, no dia seguinte, eles lembraram que o local foi palco de agressões cometidas por militares que chegaram atirando e ferindo alguns estudantes e espancando vários outros, inclusive professores. Esse cenário de terror parecia algo distante, encerrado no nosso imaginário coletivo, um espinho na carne, como diria o apóstolo Paulo, para não ser esquecido, se não fosse os últimos seis anos que vivemos neste país. A entrada do Brasil no mundo sombrio pós-golpe de 2016, conferido contra presidente Dilma Rousseff, nos trouxe marcas deletérias. O retorno das perseguições acadêmicas, o discurso de ódio conferido às minorias sociais, a pauta de demonização da universidade pública, bem como o caos de mortes causado pela pandemia. Cenas do que foi preciso viver para sobreviver nesses nossos últimos anos. Vimos emergir, parafraseando Chico, o monstro da lagoa, um monstro com um novo rosto, mas a velha veste de sempre, que retorna e retorna. Salvos pela grande maioria pobre desse país, vimos também emergir Lula. Lula, ressurge com ele das cinzas novas possibilidades de ser uma nação, de retomar alguma coisa perdida. Muita coisa perdida. Tão rápido foi a destruição. A entrada de Lula no cenário nacional e internacional força novos olhares sobre as possibilidades futuras e concretas do Brasil. Por isso estamos aqui hoje. Novos parceiros se abrem como canais profícuos para outras transações econômicas, artísticas, culturais e científicas. Novas transas, diria Caetano. A Rússia e a China já eram nossos conhecidos. Mais a China, eu diria. Mas não ficamos só aí. As possibilidades se abrem para a África, os países do Oriente Médio, da Ásia. Países que, por um bom tempo, ficaram distantes de nosso radar. Quanto tempo perdido, hein? Olhar para fora nos remete também a olhar para dentro. Que país é esse que estamos construindo? Para onde vamos? Qual é o nosso projeto de nação? A universidade é convocada a pensar estratégias nesse sentido. Formulações teóricas, metodológicas, científicas, que elevem o debate. Como disse recentemente nosso reitor José Geraldo, ao produzir na Câmara, na Câmara, frêmitos, como diria Nelson Rodrigues, incontrolados da direita constrangida. Esse exercício de olhar para fora, para dentro, para o presente e o futuro, nos impõe um rigor com a memória. Manter vivo o que não pode ser esquecido. Espinozanamente falando, estou me referindo àquilo que tem que persistir na lembrança, perseverar na existência, o conatus. Sobre isso, gostaria de lembrar das três lições deixadas por Chico Buarque de Holanda e o italiano Sérgio Bardotti na célebre obra infantil Os Saltimbancos. Inspirados pelo antigo conto Os Músicos de Bremen, dos Irmãos Green, publicado pela primeira vez em 1819 na Alemanha, Chico e Bardotti nos ensinam, por meio do fortuito encontro entre um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata, a utopia necessária de ruptura dos bichos com os homens opressores, os barões. Nessa alusão ao novo horizonte social, os bichos, sempre eles, nos ensinam as seguintes lições. Primeira lição do dia, o melhor amigo do bicho é o bicho. Segunda lição do dia, os homens, eles voltam sempre. Terceira lição do dia, a mais conhecida de todos, todos juntos somos fortes. Ainda na perspectiva de um novo horizonte social, as lições deixadas nessa obra infantil nos conduzem para uma conclusão fundamental. Nunca foi tão necessário e urgente politizar a vida. Politizar a vida na universidade é necessariamente demarcar a sua especificidade, deixando claro que aquilo que estamos fazendo aqui, cotidianamente, o compromisso com a produção de conhecimento e a formação de pessoas não está à venda. Por que não está à venda quando tudo se está à venda? Porque disso também depende a nossa soberania nacional. E aqui, nesta casa, para a nossa gente, o almoço é grátis. quissá tenhamos hoje a oportunidade de aprender e debater que a posição no Brasil, do Brasil no mundo multipolar, conforme veremos com o Pepe, demanda uma compreensão profunda sobre quem somos, ao que viemos e para onde queremos ir. Perguntas que já levantei anteriormente. Afinal, numa perspectiva multipolar, é fundamental compreendermos criticamente nosso polo, nosso topos, nosso lugar. Isso faz a diferença qualitativa no enfrentamento das contradições que emergem do cenário internacional mais amplo. Façamos, portanto, desse momento encontro potente, um ato político. Obrigada. Bom, boa noite. É uma satisfação estar aqui no nosso auditório da DUMB. Bom, estou conhecendo o Pepe hoje pessoalmente aqui também, uma satisfação tê-lo conosco, assim como a professora Dani, o Leonardo, enfim, ao Paulo César, quem eu cumprimento todos os demais professores, aos alunos, Felipe, meu aluno aqui, eu cumprimento todos os estudantes, os técnicos administrativos, enfim, todos aqueles que nos ouvem, nos ouvirão na TV 247, esse trabalho fantástico que o Léo está fazendo. Inicialmente, eu fico pensando à luz das aulas e das leituras que venho realizando no âmbito do Departamento de Economia, no âmbito da disciplina de História do Pensamento Econômico, História Econômica Geral, enfim, Economia Política, Economia Política da América Latina, os desafios que isso, os desafios e oportunidades que se nos apresentam para a América Latina e o Brasil a partir de um mundo multipolar. Nós, ao longo da história, nós já vivemos um período de bipolaridade que se abriu uma oportunidade a partir, sobretudo, dos desafios que o socialismo imputou ao capitalismo a partir da Revolução Cubana em 1959, o tema das guerrilhas, a contraproposta dos Estados Unidos com o projeto, o programa de aliança para o progresso, enfim, uma vez passado esse período o tema de Bangung, o Bandung, então a gente pode pensar que no momento do mundo multipolar ou bipolar, as oportunidades e possibilidades de transformação, de redução das nossas dependências, de ampliação das nossas soberanias estavam abertas. pós esse mundo uma vez desmanchado a velha União Soviética, o que se abriu foi um mundo o que se abriu foi um mundo não estou acostumado com isso, vocês estão me ouvindo, o que se abriu foi um mundo de unipolaridade, um mundo encabeçado por uma globalização neoliberal cujas tragédias nós, latino-americanos, nos conhecemos. A ampliação da dependência, a tragédia da permanência do subdesenvolvimento, um arrocho fiscal, os processos de privatização, de alienação do patrimônio público nacional, o aumento do desemprego, da pobreza, da miséria, enfim, das mazelas sociais que nós, nós outros, latino-americanos e brasileiros enfrentamos. E passado esse momento, uma onda rosa, quando se abre a partir da eleição de Hugo Chaves nos idos de 1998, nós conhecemos bem essa história e é também o momento em que entendemos que o processo de multipolarização vem no bojo dessa onda rosa e das suas múltiplas contradições que ali estiveram presentes. Então, para nós debatermos entendermos o que é um mundo multipolar, como esse mundo multipolar, os elementos de nascimento desse mundo e de seu desenvolvimento, para pensarmos a questão da redução, da dependência e do subdesenvolvimento na América Latina e no Brasil, isso é tema de máxima importância na universidade para todos nós, brasileiros e latino-americanos. e daí é uma satisfação poder trazer o Pepe aqui para nós escutarmos e debatermos um tema tão caro quanto esse. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Opa! Alô! Pois é, eu estou em uma das capitais dos BRICS. Eu estou em Brasília, BRICS, que é uma sensação paralela de estar em Moscou, BRICS. E, breve, espero, Beijing, BRICS. Mas, é impressionante, hoje eu subi no teto do meu hotel, olhei em volta e falei, onde eu estou? Estou em Astana, na Ásia Central, são as estepes em volta. Não, é o Cerrado brasileiro. E é incrível, porque eu falo a língua. Essa é a diferença brutal. Então, é difícil explicar a vida de um nômade, porque eu sou um nômade brasileiro, mas eu circulo entre culturas que eu conheço muito bem e culturas que eu ainda estou aprendendo, línguas que eu falo, línguas que eu não falo nenhuma, e sempre tem um background noise. você pode estar em um país onde você não fala língua, você está sempre em suspensão, ou seja, você se concentra no absolutamente essencial, o que é uma sensação absolutamente extraordinária. É uma sensação a mais que me faz amar a Tailândia, porque eu nunca tive tempo de aprender tailandês, eu entendo os sons, mas eu sou incapaz de armar uma frase. Então, para mim, na Tailândia tem sempre aquele som de fundo e que me leva a ir ainda mais fundo da realidade em volta. E quando você não está lá, você sente falta dessa dicotomia entre o espaço, o tempo, o som, e o não, o som, e o som de fundo, e você sente epidermicamente, você sente falta do cheiro, dos sons, das ruas, do tilintar de um monge, sabe, do cara da esquina que faz a sopinha, o som dele preparando a sopinha em uma carrocinha da esquina. Então, essas experiências, elas vão, digamos que, elas compõem o quadro poético, o realismo poético de você viver como um nômade. E, bom, eu sempre fui atraído por desertos e montanhas também, eu me sinto muito bem no deserto, não é à toa que eu gosto de regiões na Eurásia e na Ásia Central que são basicamente desérticas, e algumas dessas regiões desérticas também, em sua história, foram alguns dos principais centros de cultura e civilização do mundo. Exemplo, Bukhara, no Uzbequistão, ou o interior da Anatólia, ou os desertos do interior da Pérsia. Então, parece que eu estou falando de algo extremamente abstruso, mas eu imagino que eu teria que passar para vocês um pouco dessa minha relação muito próxima com o extremo, os extremos, seja na Sibéria ou no meio da Pérsia, por exemplo, e ao mesmo tempo eu sou um brasileiro. Eu vivi a primeira parte da minha vida no Brasil, eu esqueci muito da língua, às vezes eu reclamo com o Leonardo, porque eu estou no meio de uma live, eu não consigo lembrar a palavra em português, é normal. e tudo isso para, digamos, que seja uma espécie de improvisação e introdução para o tema principal que é a mudança de paradigma que a gente está vivendo agora, que é absolutamente impensável até um ano atrás. Todos nós que fazemos análise independente de geopolítica no mundo, e nós somos poucos, os independentes são poucos. Todos eles têm uma agenda, os atlanticistas todos têm uma agenda muito clara. Os americanos imperiais, dependendo do silo de poder de onde eles vêm, que universidade eles estudaram, que tipo de emprego eles conseguiram, que think tank que os paga, especialmente que poderes por trás do think tank que os paga, mas é muito fácil depois de alguns anos você você ler três parágrafos e você sabe exatamente de onde ele vem e quem está pagando essa história. Isso, claro, você adquire com experiência, evidentemente. E, especialmente depois de você viver um tempo em Washington, que é uma cidade extremamente provinciana. Brasília é uma capital internacional multicultural. Washington é uma cidade de província, comparada. E todo mundo trabalha para o governo. Aqui também, uma boa parte trabalha para o governo. Lá é diferente. Todo mundo trabalha para as agências de governo que tem uma agenda extremamente parecida, intercambiável. Então, você vai em um bom restaurante à noite, está todo mundo da... Ok, think tanks, SIA, Departamento de Estado, Pentágono, etc., conversando basicamente os mesmos temas e são sempre as mesmas pessoas. E, para outsiders, para estrangeiros, é muito difícil de penetrar. Eles te recepcionam. Mas, se eles sabem que você é um outsider, no meu caso, eu era um outsider, embora eu escrevesse na época por um veículo que todos eles liam, que era o Asia Times em Hong Kong. A gente era pequeno, mas a gente tinha uma penetração enorme nos Estados Unidos desde o começo do... desde o começo do 11 de setembro, porque a gente estava lá quando aconteceu o 11 de setembro. O Asia Times era um dos poucos que tinha jornalistas no Paquistão e no Afeganistão um pouco antes do 11 de setembro e durante o 11 de setembro e nas primeiras semanas. Então, o nosso prestígio nos Estados Unidos estourou. A gente era um sitezinho pequenininho em Hong Kong. Para vocês terem uma ideia, tinha dois caras num palacete em Bangkok, uma pequena rede de correspondentes pelo sudeste da Ásia, o meu amigo Salim, que era o correspondente em Karate, no sul do Paquistão, e eu, porque eu estava itinerando. Eu tinha proposto para eles, escutem, eu quero voltar ao Afeganistão. Vocês topam? Eles falaram, topa, mas você tem que pagar tudo. Eu falei, bom, fui, investi. E, por uma circunstância história mista de justiça poética e circunstância histórica e sorte, eu estava lá antes de tudo, entrevistar o Massoud no Vale do Pandir, esperar dias por ter um avião da ONU para tirar a gente de lá porque não tinha como sair. Chego em Peshawar, os meus amigos paquistaneses, porque eu não era americano, falaram, a gente tem um furo para você. E o furo deles era dizer, basicamente, que ia acontecer alguma coisa enorme envolvendo Osama Bin Laden, porque os americanos queriam raptar Osama Bin Laden, que estava em Kandahar, no Afeganistão, e levaram para os Estados Unidos. E o Musharraf, o presidente, disse, se eu fizer isso, eu tenho 150 milhões de pessoas na rua no dia seguinte, eu tenho uma guerra aqui, não pode. Ele vetou. Isso foi 11 dias antes do 11 de setembro. Então, você está lá num momento histórico desse que condicionou todo o milênio que a gente está vivendo. O milênio começou no dia 11 de setembro de 2001. Até lá não tinha acontecido absolutamente nada. Tinha o início da administração Bush, e na época a gente não sabia. A gente sabia que eles estavam querendo armar alguma coisa no Oriente Médio. não na confluência do sul da Ásia com a Ásia Central, que é o Afeganistão. Que é, durante os primeiros meses da administração Dick Cheney, na verdade, não era nem Bush, eles pegaram todos os mapas de petróleo do Iraque, falaram, está tudo aqui, está tudo mapeado, vamos lá e vamos pegar tudo. É nosso. E é fácil. E era o programa que eles já tinham antes, porque esse era o programa dos neocons. Os neocons, quando eles estavam fora do poder, no fim dos anos 90, um pouco antes da desagregação total, um pouco antes não, quando a Rússia já estava desagregada e eles estavam pensando, ok, já conseguimos botar a Rússia no bolso, o que a gente faz agora? Ah, queremos pegar o petróleo e a gente vai se transformar na nova OPEP, que era a fala direta do Paul Wolfowitz, um dos gurus. Nós vamos invadir o Iraque e nós vamos ser a nova OPEP. Então, a única preocupação que eles tinham era petróleo e o que depois ficou qualificado como o famoso sete países em cinco anos. Muitos de vocês devem saber o que eu estou falando. Foi quando ficou catalogado dentro do Pentágono que o ataque ia ser não só depois, não só contra o Afeganistão, mas contra o Iraque, Síria, Líbia, culminando com o Irã. tudo isso a gente só ficou sabendo depois, mas nós, independentes, achávamos que a ideia, o plano, não é só conquistar uma parte da Eurásia, o ponto é conquistar a Eurásia inteira, submeter a Eurásia inteira, especialmente Rússia, que já estava no papo, entre aspas, todo o Golfo Pérsico e acabar com os focos de uma certa soberania, no caso do Iraque, do Saddam na época, e de soberania do Irã Khomeinista, que estava sob sanções, mas não se dobrava. Então, o único jeito na cabeça desses caras que são uns guerreiros, guerreiros de sentar em poltrona, nenhum deles tem experiência militar, nenhum deles sabe como funciona a estratégia militar, e isso os grandes analistas militares, inclusive americanos, os denunciam desde essa época. Bom, aí veio o projeto 11 de setembro implementado. Na época também, nenhum de nós sabia que isso era um projeto. A gente desconfiava, porque ele já havia sido escrito e vendido entre os think tanks e vendido dentro da própria administração Bush, que era controlada pelos neocons, especialmente pelo Dick Cheney, que era conquistar toda essa faixa do mundo islâmico, o que eles depois começaram a chamar de MENA, Middle East, Northern Africa, do norte da África até o Oriente Médio. Eles queriam conquistar toda essa região, acabar com qualquer tipo de foco de soberania nessa região inteira, conquistar o petróleo e o gás de toda essa região e, evidentemente, o novo século americano, século XXI. e isso já delimitado no início do século em 2001. Bom, o projeto 11 de setembro, como a gente sabe, começou a dar errado dentro do Afeganistão logo nos primeiros meses. Vocês devem lembrar, por exemplo, que na época o Donald Rumsfeld falava não tem mais nada para bombardear no Afeganistão. Literalmente, ele falava isso toda semana quando ele estava no Pentágono. Porque eles já estavam preparando, isso também, a gente só soube depois, eles já estavam preparando o Iraque. A preparação do Iraque começou uma semana depois do início do projeto 11 de setembro. Irrespectivamente do que foi o 11 de setembro, até hoje, ninguém sabe a verdadeira história do 11 de setembro em detalhes. Tem N suposições, N cenários plausíveis. A única coisa que a gente pode dizer com uma certa margem de segurança é que tudo isso foi planificado. Quem executou, como, e quem ordenou, e quem lucrou, sabemos muito bem. Mas o funcionamento todo do projeto extremamente sofisticado, planificado e executado depois com uma mínima margem de erro, como a gente lembra, estava dando tudo certo do ponto de vista do império e da preservação do império e da constituição do novo século americano. O erro fatal, que é o erro fatal que é sempre do ponto de vista imperial essa mistura de ignorância e arrogância e, na verdade, de ubres grega, foi, ok, vamos para o Iraque. Eles começaram a perder o século americano no momento que eles decidiram ir para o Iraque, do jeito que foi, e eles pensando que uma nova guerra do Golfo, semelhante à primeira, em 91, ia ser tão fácil quanto a primeira. Ia ter, vocês lembram que na primeira teve a famosa autoestrada da morte, que era o exército de Saddam que estava se retraindo, e eles foram bombardeados pelo alto e foi uma carnificina completamente absurda. Isso foi a grande imagem da primeira guerra do Golfo. Eles já sabem que a segunda ia ser a mesma coisa. Bom, a guerra deles no Iraque começou a desmoronar na primeira semana. Eu lembro exatamente porque eu estava lá e eu fui na primeira passeata cruzando o Bagdad de um bairro xiita para um bairro sunita com xiitas e sunitas na mesma passeata e o grito de guerra qual era? Down with the USA. Aí você já viu na sua frente e falou oh, a gente já sabe o que vai acontecer depois. Foi o que aconteceu. Os americanos começaram, de repente, eles tiveram que lutar contra duas guerrilhas separadas com duas agendas diversas, mas ambas nacionalistas. havia uma guerrilha sunita super barra pesada no Triângulo da Morte, Bagdad Ramadi Fallujah, e uma outra guerrilha xiita legitimada pelo líder religioso iraquiano xiita, o Elt Al-Assistani, em Najaf. Então, os americanos perderam em todos os sentidos e em alguns meses o projeto desmoronou e eles continuaram nesses anos seguintes, nos anos 2000, desde quando Lula subiu ao poder em 2003. Lula subiu ao poder em janeiro de 2003, exatamente. Todo o primeiro mandato do presidente Lula, os americanos passaram presos em como tentar resolver o abacaxi gigantesco que eles se criaram no Iraque. Esqueceram do resto do planeta, literalmente. Segundo, o erro fatal. você não pode esquecer quando você tem as duas grandes potências euroasiáticas se reconstruindo, China e Rússia. Foi exatamente o que aconteceu nos anos 2000, Putin eleito em março de 2000, eu lembro, eu cobri a primeira eleição do Putin também, eu lembro que a Rússia estava completamente esfacelada pelos anos dos Chicago Boys, dos Jeffrey Sachs, que depois teve uma rota para Damascus, uma iluminação rota para Damascus e hoje ele é antissistema. Os Milton Friedmanistas, a escola de Chicago, tudo o que eles aplicaram na destruição do, na doutrina do choque na Rússia durante os anos 90, que foi um negócio absolutamente inacreditável. tem uma cena, por exemplo, a crise do rublo que seguiu a crise asiática, a crise do BAT, da Coreia do Sul, da Indonésia, a crise do rublo chegou em 98. Aquela famosa cena onde está o Yeltsin completamente bêbado, quase caindo, tropeçando no palco e o Bill Clinton atrás dando risada. Vocês devem lembrar dessa imagem. Foi a imagem emblemática da humilhação pública da Rússia via o seu líder na época e com o americano por trás dando risada. Afinal de contas, eles foram os atores principais que provocaram essa derrocada. E o Yeltsin, a segunda eleição do Yeltsin foi roubada. A segunda eleição do Yeltsin, os americanos foram lá e ganharam a eleição para ele. Tem uma capa da revista Time que inclusive diz isso de A a Z. Ou seja, não é uma teoria conspiratória. Bom, e o que está acontecendo na China? A China tinha entrado na OMC em 2001, estava conversando com todo mundo crescendo a 14%, 12%, 10%, pondo em ação o que o Deng Xiaoping tinha recondicionado já no início dos anos 90, com a famosa viagem dele ao sul, quando ele foi para Guangzhou, Shenzhen, Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, toda aquela região próxima de Hong Kong, e ele falou, agora a gente vai dar o jato final para virar grande potência. Hong Kong voltou em 97, Macau voltou em 99, falta só Taiwan, que era um projeto segundo o Deng, que tem até 2049 para voltar, não é amanhã. Então, o que os americanos estão querendo criar agora, que é uma guerra de Taiwan, é um negócio completamente absurdo, porque os chineses nunca pensaram em uma reunificação forçada de Taiwan. Eles sabiam que isso poderia ser um processo a longo prazo, e o que o Deng falava que era um país dois sistemas, um país três sistemas. Por que não? Hong Kong ainda é um dois sistemas, que está sendo lentamente assambarcado para... Hong Kong hoje é uma cidade chinesa, que não era há 25 anos atrás. Nós que estávamos lá na época lembramos muito bem da Hong Kong colonial 95, 96, 97. Hoje não, Hong Kong é uma grande cidade chinesa como Xangai ou Guangzhou, não tem muita diferença mais. E os expats que ainda trabalham, europeus, americanos, etc., ainda trabalham em Hong Kong, eles estão lá porque sabem que vai ser uma grande cidade chinesa do futuro. Não vai ser um entreposto ocidental encrustado no sul da China. Isso acabou e não vai voltar nunca mais. Bom, então, a gente vê esses dois processos paralelos, que digamos que essa fosse a oposição subterrânea e invisível ao projeto 11 de setembro. A reconstituição da Rússia conduzida pelo Putin e pelos, como a gente chama, Silovic, o pessoal de segurança, inteligência, que hoje, por exemplo, representado pelo Patrushev, por exemplo, secretário do Conselho de Segurança Nacional. E, claro, algo muito, muito importante que isso apenas os analistas militares russos sabem, por informação interna, e um cara como o nosso amigo Andrei Martianov, que é o melhor analista ex-soviético, ele nasceu em Baku, na verdade, tecnicamente, ele é um azerbaidjani, ele nasceu no Azerbaijão, mas ele mora no oeste dos Estados Unidos há muito tempo e ele trabalha nos Estados Unidos há 30 anos, pelo menos. Veio uma ordem direta da liderança do Silovic que fala nós temos que modernizar as nossas forças armadas, mas em tempo absolutamente record, incluindo todos aqueles projetos que a gente tinha, que estavam mais ou menos colocados a escanteio de defesa antiaérea, temos que montar o melhor sistema de defesa antiaérea do mundo, e isso é que levou aos S-300, S-400, o S-500 que já foi testado, o S-550 que já foi testado, o S-600 que já foi desenhado e vai começar a ser testado. E os mísseis hipersônicos, que é uma coisa que o Martianov me disse alguns meses atrás, ele falou, você sabia que a base da pesquisa matemática e física para os mísseis hipersônicos começou nos anos 70? Eles já estavam à frente dos americanos em pesquisa de ponta militar aplicada há 40, 50 anos atrás. Ou seja, isso você não faz de um dia para o outro. Por exemplo, os americanos estão tentando fazer um mísseis hipersônico que cai no meio do teste porque eles não têm o know-how suficiente. Eles não têm mais os nazis resgatados que foram para a NASA depois do final da Segunda Guerra Mundial. Eles não têm mais quem roubar que tem uma cabeça matemática e física. E as melhores cabeças matemáticas e físicas estão, a gente sabe exatamente onde. Bom, então esse foi o processo nos anos 2000. Aí aconteceu um negócio super importante em 2007. O que foi? Vladimir Putin vai para a conferência de Munique e faz um discurso absolutamente arrasador dizendo, olha, esse free lunch, esse almoço livre de vocês aí do mundo unipolar, tem gente que não está de acordo. Nós, por exemplo. Deu o branco absoluto. Estava toda a elite europeia sentada lá em Munique e falou, o que é desse cara? Imagina, o país dele está destruído. a gente ajudou a destruir, ele vem aqui e fala que vai ter que mudar as regras do jogo? Foi desse momento em diante que Vladimir Putin se converteu no novo Hitler. Aos poucos. Até ultimamente agora virou o novo Hitler em turbo. Mas na época, ok, Saddam, Comeyine, os caras viram, não, 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 o perigo é esse cara. Vamos ficar de olho nele. tudo que ele está falando que seja possível uma união geoeconômica e geopolítica da Rússia com o Ocidente, a gente vai dizer não. Foi nesse mesmo discurso onde ele falou algo que é ainda mais importante. A segunda parte do discurso, o segundo vetor do discurso dele. Por que a gente não faz uma área de livre comércio de Lisboa a Vladivostok? O que é isso hoje? São as novas rotas da seda. A integração da Eurásia. E ele falou isso antes de todo mundo em 2007. Quem prestou atenção? Os nossos amigos em Pequim. Então, o que fez o Ministério do Comércio chinês? Eles estudaram esse negócio e falaram, opa, de repente vamos fazer a mesma coisa? Vai ser de Xangai a Madrid em vez de Lisboa a Vladivostok. Foi o embrião da ideia das novas rotas da seda. Que é um projeto que veio do Ministério do Comércio. Não foi Xi Jinping que um dia acordou e teve, vou fazer um revival da dinastia Tang. Não, não é assim que funciona. Na China, tudo isso é muito bem planejado, discutido. Os caras ficam três, quatro, cinco anos discutindo, fazem um relatório, aí o relatório um dia chega na mesa do Xi Jinping. Ele olha e fala, porra, achei a minha política externa para o resto das próximas décadas. até 2049. Então, as novas rotas da seda não são só um projeto geoeconômico. Elas são um projeto geopolítico porque elas usam a história milenar, não só da China, mas das interações comerciais, das diferentes rotas da seda, desde 200, 300 a.C. até 1500, 1600 e pouco, digamos, depois do início das eras de descobrimento, evidentemente, o comércio interasiático começou, porque as potências marítimas cercaram o que a gente chama de Heartland, o coração da Eurásia, e o domínio comercial passou do centro para os limítrofes, para os marítimos. E isso explica depois como os ingleses e depois os americanos são impérios da talassocracia, eles dominam pelo mar. e o interior, o Heartland, a Ásia Central desapareceu, desapareceu não, digamos, ficou oculta pela história durante uns três, quatro séculos, ainda durante a União Soviética eles literalmente desapareceram, eles apenas forneciam matérias-primas para a União Soviética, por exemplo, o algodão do Uzbequistão, por exemplo, e a China, claro, teve o século da humilhação, que é um negócio que nunca a China vai esquecer, especialmente a liderança do Partido Comunista. Um dos polos fundadores da ideologia do Partido Comunista, jamais nós vamos permitir uma repetição do século de humilhação, da gente ser humilhado por uma potência europeia e depois por uma potência asiática, os japoneses. Jamais vai acontecer isso. Então, isso é o motor que move todas as grandes decisões chinesas. E os russos, é bem mais complicado. Teve uma cena no Fórum de São Petersburgo a semana passada, absolutamente incrível. Foi a primeira vez que aconteceu nas últimas décadas. É uma ilha artificial onde tem o Fórum de São Petersburgo, com um monte de instalações novíssimas, etc. e tal. Pela primeira vez, eles colocaram as três bandeiras que simbolizam a história da Rússia. A bandeira imperial, a bandeira da Revolução de 1917 e a bandeira da Rússia, da Federação Russa, desde o final da União Soviética. São três mastros gigantescos colocados lado a lado dos três, ou seja, agora eles têm a consciência histórica e civilizacional que isso foi uma sequência. não houve uma ruptura na história russa. Tudo isso é a Rússia. O Império Tzarista, a União Soviética e essa Federação Russa hoje que, segundo, não só Putin, não só o Conselho de Segurança Nacional, mas a maioria da população interpreta como uma guerra civilizacional entre a civilização russa e uma civilização europeia que perdeu o rumo. não é uma guerra da Rússia contra a Europa, é uma guerra da Rússia contra uma elite que tomou conta dessa Europa codificada em torno da União Europeia, que é uma organização basicamente artificial que não respeita os direitos dos cidadãos europeus, respeita o direito de uma elite corporativa que atua nos países membros e em grande parte essa elite atlanticista ela basicamente reproduz um sistema de dominação exterior que vem de Washington, ou seja, resumindo ao máximo como funciona. As ordens vêm de Washington, não de uma Washington monolítica, Washington funciona em camadas, em silos, e eles se entrechocam. o silo que predomina hoje são esses psicóticos neocons neoliberais ou a gente pode dizer esse totalitarismo neoliberal é uma expressão do meu amigo Alastair Crook, que é um dos melhores analistas geopolíticos do mundo, ex-MI6, hoje independente, ele é fora, ex-diplomata, trabalhava com Tony Blair no quarteto, ele me contou histórias de horror de como era trabalhar para o Tony Blair, vocês imaginam. Bom, então, esse totalitarismo neoliberal que é a ideologia da União Europeia e da Comissão Europeia, isso foi forjado entre essas elites atlanticistas e entre os caras que realmente mandam nessa elite atlanticista que vocês não vão ver em lugar nenhum. Eles vão no Bilderberg, eles nem vão a Davos, eles mandam os emissários, os mensageiros para Davos. Isso é resolvido em clubes privados, em reuniões privadas, que são as grandes famílias que controlam, não só nos Estados Unidos, algumas do Canadá e os atlanticistas europeus. Mais uma vez, isso também não é teoria conspiracionista, é assim que funciona mesmo. E, quando tem um vazador que conhece esses caras por dentro, ele passa essas informações para nós, independentes, com nomes. e ele fala, olha, você não pode dizer quem é, você não pode dar uma lista de nomes, você sabe o que vai acontecer com você no dia seguinte. Mas a gente sabe quem esses caras são, quem essas famílias são. A gente sabe quais são algumas das faces mais visíveis dessa elite. Exemplo, a BlackRock. BlackRock controla entre 8,5 e 9 trilhões de dólares de ativos no mundo inteiro. Quem é o maior acionista? Eles são acionistas de todo o mundo. Você pensa em ExxonMobil, General Motors, BlackRock é acionista. Quem são os principais acionistas da BlackRock? É a Vanguard. A Vanguard também é um fundo de investimentos multitrilionário. Quem são os acionistas da Vanguard? Ninguém sabe, é segredo. Então a gente pode extrapolar e ver quais são as principais famílias, se você tem um mínimo de história das famílias, das grandes famílias financeiras americanas e europeias, você pode mais ou menos montar o quebra-cabeça. Esses são os caras que controlam e esses são os caras que ditam a agenda. E a agenda vai parar, por exemplo, onde? Em Davos. O Great Reset, por exemplo. São esses caras que inventaram o Great Reset. Tem alguns dos proponentes, a gente vê pelos absurdos que eles falam ao vivo, e são reproduzidos. O Klaus Schwab, que é uma invenção dos Rockefeller, que dirige Davos. O príncipe, não, o rei Charles, que conseguiu seu primeiro emprego na vida recentemente, é um dos proponentes diretos de toda a agenda do Great Reset. Então, isso coloca mais ou menos para vocês o quê? Quem está por trás dessa história toda e o que eles querem. Então, na hora que surge Vladimir Putin e o Estado Russo como um adversário, eles voltam para o plano A, que sempre foi o mesmo, na verdade, desde Napoleão. Napoleão tentou, Hitler tentou, etc. e agora os americanos usando os neonazis na Ucrânia estão tentando. É sempre a mesma história. Ou seja, esses caras nunca leram o Bismarck. Bismarck falava, faça qualquer coisa na vida, mas não antagonize os russos. Não aprenderam e não vão aprender. Camiseta? Z? Bom, isso nos traz a guerra civilizacional que está se desenvolvendo nas estepes de Novorossia ou Dombás, uma guerra de procuração entre o Império e não apenas a Rússia. Essa é uma guerra em três níveis. é uma guerra do Império usando a Ucrânia como bucha de canhão, a guerra até o último ucraniano, porque afinal eles são eslavos, então pode matar quantos eslavos forem. É uma guerra de eslavos contra eslavos. Os assessores e os condutores da guerra são atlanticistas. Quem está lá morrendo são eslavos. Quem eles estão lutando contra são eslavos também. é uma guerra de irmão contra irmão e primo contra primo. E isso é a primeira explicação direta de por que a Rússia não acabou com essa guerra destruindo Kiev em 20 minutos. O que eles podem fazer a hora que eles quiserem, com as armas que eles quiserem e na extensão devastadora que eles quiserem. E isso é dito o tempo todo e repetido por Putin, Patrushev, Sergei Lavrov, ministro das relações exteriores, todo mundo. Nossa guerra não é contra a Ucrânia. No começo, eles não tinham como explicitar isso porque houve realmente uma falha de inteligência brutal pela qual ninguém pagou até agora em Moscou. A gente não sabe se isso foi da inteligência interna, da inteligência externa, da inteligência militar e dos principais informantes que eles tinham em Kiev que passaram a informação errada, basicamente dizendo olha, se vocês vêm até aqui e botam um monte de tanques aqui do lado, em uma semana vai ter um golpe e aí vai ter um militar novo, vocês conversam com ele e acabou a guerra. Não foi isso. Porque eles subestimaram os oito anos de weaponização barra pesada desse governo em Kiev com todas as armas mais modernas da OTAN, treinamento mais moderno, as famosas, o modo OTAN de conduzir a guerra, que basicamente é o mesmo modo que eles usaram no Afeganistão e foram enrabados pelos talibãs. Mas eles, o modo OTAN de fazer a guerra, mais moderno, os treinamentos. O Martianov destrói esses caras em um parágrafo. Como isso foi pensado pelos americanos, como um plano A só. O império não é muito, o império é muito raso intelectualmente. Os funcionários do império que fazem política, que ditam política e depois chegam na mesa da Casa Branca, não lida por aquele tonto que não sabe nem o caminho do banheiro, mas lida pelos assessores, que são os caras que mandam mesmo, e tem três nomes, Jake Sullivan, Tony Blinken e Victoria Nuland. Esses caras que estão fazendo a política externa americana, o que é um desastre absurdo. Você ouve um analista americano realista de geopolítica, como o John Mayer Shimer, por exemplo. Você ouve o Ray McGovern, amigo nosso que lia os briefings da CIA para o Ronald Reagan às oito da manhã todo dia. Eles falam, mas o país foi sequestrado por um bando de psicóticos completamente. E não tem como tirar esses caras de lá. E são esses caras que estão afundando o império. Ok, do nosso ponto de vista sul-global inteiro, é maravilhoso, porque o império está sendo destruído por eles mesmos. Ou seja, com amigos como esse, você não precisa nem chamar os inimigos. Eles estão fazendo trabalho por todos nós. O que eles fizeram nos últimos dezesseis meses, por exemplo, não tem preço. Eles estão destruindo o poder hegemônico por dentro. E os vassalos que estão na União Europeia e na Comissão Europeia, também. O problema é que eles estão destruindo a Europa no meio do caminho também. Aí voltando a linha que eu ainda não dei para vocês de como funcionam as decisões. As decisões são tomadas em silos em Washington. No momento, o silo que domina é o desses neocons psicóticos e neoliberais psicóticos dentro do Partido Democrata e trabalhando dentro da administração, da não-administração Biden. Os três principais nomes óbvios são esses três, o Jake Sullivan, a Victoria Nuland e o Tony Blinken. Mas tem gente mais poderosa por trás que dá as ordens mesmo e faz a agenda que são os doadores do Partido Democrata. E aí entram grandes famílias americanas multibilionárias que ditam a agenda e pagam os políticos. Olha, você vai ter que fazer isso aqui. Esses caras estão eles conceptualizaram o plano A que é bom, a gente cria essa guerra por procuração, usa o melhor armamento da OTAN para fazer uma blitzkrieg e reconquistar o Dombás. Se os russos quiserem fazer qualquer coisa a gente lança um pacote de sanções absurdo que vai destruir a economia deles em um mês. Ok, fizeram tudo isso. O que aconteceu? Nada. Não conseguiram destruir a economia russa. Por quê? Porque os russos já estavam esperando que isso acontecesse. E aí é que entra você jogar xadrez geopolítico. Você tem que pensar quatro, cinco, dez, vinte movimentos à frente. E nisso ninguém bate. Eles são muito melhores, inclusive, do que os chineses. Os chineses são diferentes. Os chineses são uma estratégia de paciência. E os chineses não têm o poder de fogo militar que os russos têm. Os russos podem se dar o trabalho de fazer tudo isso, não só porque eles têm o melhor armamento convencional, mas eles são a grande superpotência nuclear e, ainda por cima, dominam mísseis hipersônicos capazes de soltar um míssil e destruir uma capital europeia em dez minutos. Ninguém é capaz de fazer isso. Ou seja, em termos de dissuação militar, os russos estão lá em cima. Por quê? Hoje, desde o início da era Putin, há 23 anos atrás. Ou seja, isso é uma sequência. Eles já estavam pensando que isso poderia acontecer no futuro, porque eles sabiam que o grande... Por que a OTAN existe? A OTAN existe como um mecanismo antirrusso, essencialmente. A OTAN não morreu com o fim da União Soviética porque o plano nunca foi esse. O plano era sempre desmembrar a Rússia, tornar a Rússia cada vez mais fraca, invadir, câmbio de regime. Na época, eles não precisavam porque já tinham o Yeltsin no poder, depois com o câmbio de regime, e tomar conta de todo aquele manancial absolutamente inigualável no planeta de recursos naturais que ninguém tem, a não ser os russos. Esse foi sempre o plano A. Então, para fechar o plano A, criação da guerra na Ucrânia. Se a gente vai ver o background da criação da guerra na Ucrânia, a gente pode até dizer que essa guerra foi criada há 100 anos atrás. tem motivos para isso. A guerra foi criada entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, também. A guerra foi criada no momento que acabou a Segunda Guerra Mundial e começou a Guerra Fria, também. A guerra foi criada no momento que desabou a União Soviética, também. A guerra foi criada quando Putin fez o discurso em Munique, também. E, ultimamente, a guerra foi criada em 2014 com o Meidan em Kiev, sem dúvida. Essa é a última razão de um processo que vem a muito, muito longo prazo. Então, o que eles pensavam em 2014? Vamos criar um abscesso dentro do mundo russo, porque, afinal, russos e ucranianos são primos, irmãos, é a mesma civilização, é a mesma cultura. A Rússia surgiu em Kievan Rus, há mil anos atrás. Vamos botar o máximo de armas possíveis e imaginárias para esses caras, vamos fazer eles atacarem a população russófona do leste da Ucrânia, que é, historicamente, uma região russa. Foi dada para a Ucrânia em 1923, não pelo Lenin, o Lenin estava muito doente já em 1923, porque estava em torno do Lenin. Assim como a Crimeia foi dada pelo ucraniano Khrushchev em 1954, em nome do internacionalismo proletário, para a Ucrânia. Mesma coisa. Essas terras são, historicamente, russas. Bom, e eles tiveram oito anos, veja bem, muito importante, é a narrativa que desapareceu de toda a mídia ocidental, atacando as populações civis russófonas do Dombás todo dia. Todo dia tinha algum tipo de bombardeio. Quando eu estive lá em 2015, por exemplo, em Donetsk, a gente não conseguiu nem chegar no aeroporto, porque o aeroporto de Donetsk era bombardeado literalmente todo dia. A gente foi a um bairro que fica a uns sete, oito quilômetros do aeroporto, e a gente teve que sair correndo porque estava tendo um bombardeio e estava... Todo esse bairro, os prédios, você via resquícios dos prédios atacados por obuses. Todos. Eu fiz várias fotos disso na época, inclusive. E depois todos nós fomos proscritos e a gente está na lista negra dos ucranianos porque nós visitamos Dombás. Ou seja, se você é um jornalista independente de Val Dombás, você entra na lista... Eles podem te matar se eles quiserem. A gente está numa lista negra de que pode ser assassinado. Bom, então eles tiveram oito anos para fazer isso e até que culminou no final de 2021, onde aconteceram duas coisas muito importantes. A primeira, a mais importante de todas. Os russos mandaram uma carta para o Pentágono, seríssima, com uma cópia para a OTAN em Bruxelas, dizendo, olha, vamos sentar na mesma mesa e vamos discutir um sistema de segurança convencional e nuclear que satisfaça todo mundo. Vocês na Europa do Oeste, a Europa do Leste inteira, o espaço pós-soviético e nós, russos. O nome técnico disso é indivisibilidade de segurança. O que diz exatamente o X da questão qual é? A segurança, por exemplo, de Paris e Londres tem que ser uma segurança equivalente a Moscou e São Petersburgo. Faz todo sentido. Não, evidentemente, para o Império e para os atlanticistas. Não houve resposta do Pentágono. Houve o que a gente chama de não resposta-resposta. O Pentágono não falou nada. o Paranormal não falou nada. Ninguém falou nada. E o SUS já, mais uma vez, eles já sabiam o que ia acontecer, a não resposta. Falaram, bom, o que nós vamos fazer, então? Nós não podemos forçar os caras a sentar na mesa com a gente. Eles vão fazer alguma coisa agressiva. Foi exatamente o que aconteceu. As cartas foram em dezembro. O que aconteceu em fevereiro, no começo de fevereiro? A inteligência russa chega na mesa do Putin e fala, olha, os caras estão na fronteira, armados até os dentes, treinados pela OTAN, tem mais de 100 mil e eles vão atacar o Dombás. Se eles atacarem o Dombás, vai haver um mini-genocídio, uma carnificina de massa, porque eles vão atacar o Dombás e dominar o Dombás. Essa é a razão número um para uma decisão tão drástica quanto entrar no... Na época, os russos nunca falaram em guerra. Por que eles falaram em operação militar especial? Que é a SMO, em inglês. Essa é a denominação oficial dessa operação. E, desde o começo, qual é o objetivo dessa operação? Então, como eles são muito precisos, e a terminologia conta, denazificação e desmilitarização. Ou seja, qual é o objetivo dos russos? Essa é uma área russófona. Todo mundo que mora lá quer fazer parte da federação russa ou quer ter, pelo menos, uma autonomia total, porque eles consideram que não tem nada a ver com o resto da Ucrânia. E isso, todo tipo de pesquisa já provava. Já eram repúblicas democráticas independentes, tanto Donetsk quanto Lugansk. Tinham votado para ser repúblicas democráticas independentes. como você poderia vender uma ideia como essa para o Ocidente? É absolutamente impossível. Então, os russos retornaram uma invenção do Ocidente contra o próprio Ocidente. Vocês lembram do conceito chamado responsabilidade para proteger? R2P, Responsibility to Protect. Vocês lembram quem usou isso para invadir, destruir a Líbia? O Ocidente. E a diferença é que não havia nenhuma indicação de que haveria um genocídio na Líbia na época. Eles inventaram esse pretexto. A diferença em Dombás é que a possibilidade de um genocídio e de uma invasão estava qualificada e o exército ucraniano treinado pela OTAN estava a ponto de perpetrar essa invasão e esse mini-genocídio. Essa foi a razão número um. Razão número dois. A inteligência russa descobriu que havia laboratórios de armas biológicas na Ucrânia. Não só na Ucrânia, na Ucrânia, na Geórgia, tinha até um no Cazaquistão. O que eles estão fazendo? São experiências e eles vão usar isso contra nós. Ou seja, você já tem duas red lines somadas. Aí a terceira definitiva que precipitou tudo teve uma outra conferência de Munique nessa época. O que aconteceu na conferência de Munique nesse fim de semana? Zelensky falou ah, estamos pensando em reativar o programa nuclear ucraniano. Junta essas três. Imagina se isso fosse contra o Brasil, contra o Irã, contra os Estados Unidos, nem se fala, contra qualquer potência. E você tem nas suas bordas essas três red lines acumuladas. Você tem que fazer alguma coisa. Contra a sua vontade, isso a gente depois teve várias possibilidades de confirmar em Moscou, Putin ordenou baseado nas informações que ele tinha da inteligência, inclusive a má informação que ele tinha de que isso ia durar duas semanas. E você imagina na hora que eles perceberam que ia ser uma guerra fratricida a longo prazo, que é o cenário que a gente está contemplando nesses 16 meses. Bom, lançou a operação, mas eles já estavam preparados para o principal, a guerra híbrida financeira e econômica. Eles jamais poderiam ter feito a mesma coisa em 2014. Em 2014, esse pacote de sanções teria destruído a Rússia. Mas a Rússia estava suficientemente forte oito anos depois para sustentar tudo isso. Eles já estavam com um programa de substituição de importações em diversas áreas, por exemplo, em agricultura. Eles sabiam que eles contariam com, não um apoio explícito, mas, pela Eurásia, em diversas áreas da Ásia, por exemplo, o caso da Índia, que é fundamental, ia haver uma neutralidade à lá brasileira, com swing, ou seja, vamos aproveitar para os nossos benefícios. O que os indianos fizeram? Oba, vamos comprar um monte de petróleo barato. que é exatamente o que eles estão fazendo. E eles sabiam que no sul global, a maneira, a reação que foi completamente brutal dos americanos e dos ocidentais ia gerar um blowback, como gerou. O que explica hoje por que 88% do planeta, ou seja, o sul global praticamente inteiro, ou é neutro, ou posa de neutro, ou se aproveita dos interstícios, ou simplesmente não aderiu às sanções contra a Rússia. Ou seja, eles venceram uma guerra diplomática a nível global. O ocidente perdeu o sul global. Isso é o grande X da questão da mudança de paradigma hoje. Você vê o teoricamente invencível ocidente lançando uma guerra híbrida contra uma grande potência nuclear, achando que se eles lançam uma guerra híbrida, uma guerra financeira, eles vão dobrar esses caras em um mês e eles perdem a aposta. E o sul global inteiro está vendo como eles perderam e como eles perderiam outras, como eles já haviam perdido a aposta contra o Irã. E isso é o que é o mais extraordinário conceitualmente, que é a questão da soberania. Se você tem um poder soberano que se afirma mesmo contra um poder hegemônico teoricamente invencível, ninguém te bate. Cuba resiste até hoje. O Irã está resistindo há 40 anos. E agora o símbolo da resistência global é a Rússia. Então, essa vitória diplomática russa não tem preço, porque é por causa dessa vitória que a gente está vivendo o câmbio de paradigma. A gente achava antes que o câmbio de paradigma ia acontecer talvez daqui a 30, 40, 50 anos, no meio do século. Não, ele já está rolando agora. E aí entra todo aquele manancial de acrônimos que vocês já devem estar familiarizados, incluindo os BRICS, evidentemente. Belt and Road Initiative, as novas rotas da círita chinesa, BRI. Os BRICS, que vão virar BRICS Plus. Tem uma fila até de marcianos viennusianos querendo entrar no BRICS agora. Clube BRICS é... Olha lá, Clube BRICS. A Organização de Cooperação de Xangai, onde esse mês, agora, o Irã vira um membro permanente, depois de um longo processo. E é uma das organizações multilais mais importantes do mundo, porque você tem na mesma mesa, e vai ter uma cúpula em Nova Adélia, em julho, Rússia, China, Irã, Rússia, China, Índia, Paquistão e Irã na mesma mesa, mais os da Ásia Central. Ou seja, é o grosso da Eurásia. Dos importantes, só falta a Turquia, que aí a gente entra em uma conversa ainda mais maluca, que é o Erdogan fazendo swing o tempo todo. E ele vai continuar fazendo, agora que foi reeleito. A diferença é que ele agora vai se aproximar cada vez mais rapidamente da Eurásia e vai, a relação dele com os Estados Unidos com a OTAN, falar, o que vocês querem de mim? Ah, não sei, vou pensar. Talvez eu dê uma resposta, talvez não. É assim que o Erdogan, joga geopoliticamente, é um mestre em jogar geopoliticamente, irrespectivamente da demência, da loucura dele, da destruição da economia turca, são outros assuntos. Mas geopoliticamente ele é um mestre de fazer o balanço. Então, BRICS, BRICS Plus, Novas Rotas da Seda, Organização e Cooperação de Xangai, União Econômica Euroasiática. O que fizeram, estão fazendo nesses dias? O Irã vai fazer um acordo de livre comércio com a União Econômica Euroasiática, que é Rússia, Cazaquistão, Belorússia, Kirguistão e Armênia. Tem acordos de livre comércio com um monte de gente, Vietnã, inclusive. Vão fazer um com Bangladesh. Ou seja, todas essas organizações estão se expandindo em paralelo, interconectadas e com uma agenda, a grande agenda, é a mesma para todos, dos BRICS também, ainda mais dos BRICS expandidos. Por exemplo, todos que estão para entrar nos BRICS, tem dois, absolutamente fundamentais, porque são duas potências energéticas, o Irã e a Arábia Saudita. Então, a gente breve pode ter um BRICS. e esse BRICS pode ser um grande problema para o Brasil em termos da influência do Brasil dentro dos BRICS. E isso é algo que deveria ficar muito claro para a diplomacia brasileira. Se a diplomacia brasileira não se coloca diretamente ao ponto no sentido de que nós somos um dos líderes dos BRICS, e o Brasil é um dos líderes dos BRICS, e a nossa agenda de integração do sul global predomina sob qualquer outro, inclusive predomina sob pressões externas do poder hegemônico em cima do Brasil, que todos vocês sabem melhor do que eu, que no momento são cada vez mais barra pesada. Se isso não acontecer, o papel do Brasil dentro dos BRICS vai afundar e quem vai subir? Irã e a Arábia Saudita por duas razões fundamentais. Um, quem controla o mercado de energia hoje no mundo é a OPEP Plus? Não é a OPEP comum, como a gente conhecia até hoje. Quem manda na OPEP Plus? Rússia e a Arábia Saudita. A relação, inclusive, pessoal do Putin com o Mohammed Salman é a La High Five. Eles são amiguinhos. Ou seja, todas as decisões importantes do mercado energético passam por eles dois. e Rússia e Irã têm uma relação estratégica ao mesmo nível da relação estratégica Rússia-China. Ou seja, eles já estão imbricados entre eles nessa agenda sul-global integração euro-asiática e multipolaridade e pressões do império em cima deles. Bom, do Irã, como vocês sabem, nunca funcionou. E a Arábia Saudita, basicamente, o Mohammed Salman falou, ó para vocês, foi isso que ele fez. Foi exatamente isso que ele fez. Especialmente porque, claro, isso, irrespectivo de juízo de valor, ele tinha uma relação com a administração Trump via o Jared Kushner. Eles trocavam o WhatsApp, o Jared Kushner e o MBS. Mas o MBS estava vendo que não ia rolar nada, os americanos não iam investir na Arábia Saudita, não iam ajudar a Arábia Saudita em nada. Quando mudou o governo e entraram os psicóticos neocons em torno de Biden, imediatamente o MBS percebeu que ia ser um inimigo mortal. E ele falou, o que eu quero alinhar o meu país? O plano dele é modernizar a Arábia Saudita. Eu sei, é um negócio cosmicamente complicado. Mas ele acha que ele pode fazer. Sabe por quê? Porque ele é popular na Arábia Saudita. Ele é jovem, e ele é popular. Então, o que ele faz? As garotas podem dirigir a SUV, podem se maquiar, podem até tirar o véu em certas ocasiões, podem escutar rock, podem ir para disco. Teve um amigo nosso que falou, ele é superfã de disco. E ele é hiperpopular entre a garotada da Arábia Saudita, ou seja, as novas gerações. Então, ele quer transformar a Arábia Saudita em uma espécie de Dubai em esteroides. Entende? Como vocês sabem, Dubai é a capital mundial de todo tipo de mutretas, lavagem de dinheiro, discos, etc. Bom, e vai dar certo porque ele tem apoio popular. E ele fala, bom, e, além de tudo, ele está reorganizando a economia para não depender só de petróleo e quer transformar a Arábia Saudita em uma meca de turismo. Olha, se a gente falasse um negócio desse há um ano atrás, era loucura. Ele quer transformar, ele entendeu o que os Emirados Árabes fizeram, transformaram basicamente um buraco em uma meca de turismo, de investimentos, de high tech, de information technology, etc. Opa, ok, já estão me cortando aqui. Dez minutos? Eu nem comecei ainda. Isso é introdução. Bom, mas agora a gente está no tema que interessa ao Brasil diretamente, que é a formação do mundo multipolar e o papel do Brasil dentro da formação do mundo multipolar. Ou seja, o Brasil é um membro-chave em várias dessas organizações multilaterais. qual o caminho principal de todas elas em termos de como passar ao largo pelo menos ou começar a minar o poder do império? É a desdolarização. Que é o dossiê mais complicado de todos esses. Você, novas formas de energia, como é que chama? Corredores comerciais, isso é uma moleza até de se organizar, porque está sendo feito e já está sendo feito há vários anos. O processo de desdolarização, ele está começando agora e ele é completamente fragmentado. Ou seja, cada uma tem o seu plano. O plano mais avançado até agora é o da União Econômica Euroasiática. Que essencialmente é, vamos fazer uma moeda baseada em commodities, em ouro, ou nos dois. e vamos começar a fazer uns testes entre nós, os cinco membros. Se dá certo, a gente amplia para a Organização de Cooperação de Xangai. E se der ainda mais certo, a gente amplia para os BRICS. Então vai ter que sentar todo mundo dessas organizações e conversar como vai ser essa nova moeda. Os BRICS nem começaram a discutir ainda. Eles falaram, ah, na cúpula na África do Sul agora, em agosto, a gente vai começar a falar sério sobre desolarização. Ou seja, ainda está muito embrionário. Aí, por exemplo, há dois meses atrás eu estava conversando com os russos envolvidos, é o pessoal do Sergei Glazier. Eu estava falando com o principal assessor econômico dele. Ele me disse diretamente, claramente, olha, o principal problema dentro dessas organizações é político. Enquanto você não resolve divergências políticas seríssimas dentro de cada uma dessas organizações multilaterais, você discutir um sistema como esse, que vai contra o dólar e vai ser um negócio absolutamente brutal e a gente vai estar sob ataque o tempo todo, é impossível. A coesão tem que ser total. E ele deu como exemplo dentro dos próprios BRICS a Índia e a China. Onde a Rússia age como o mensageiro, como quem cria as pontes. O Putin chegou ao ponto onde, numa cúpula, ele pega o Xi e o Modin e os três juntos e o Putin conduz o diálogo entre o Xi e o Modin pessoal. Ou seja, isso é o mais alto nível. Mas, eles não podem fazer isso todo dia ou toda semana. Isso é duas vezes por ano, no máximo. O resto são aquelas videoconferências onde nunca se resolve muita coisa. E as equipes econômicas não estão trabalhando juntas ainda. Por exemplo, eles me deram um outro exemplo. Eles foram discutir com os chineses essa nova moeda, como ela estava sendo pensada na União Econômica Euroasiática. E os bancos chineses têm um medo brutal, mas cósmico, das sanções adicionais e das sanções paralelas dos americanos. Então, os chineses... Nós não podemos pegar, sabe, os nossos principais bancos, inclusive o Banco da China, e começar a transacionar essa nova moeda, os americanos vão vir em cima. Eles vão nos cortar a acesso ao mercado americano. Então, você tem que planejar a curto, médio e longo prazo como se desvincular do sistema financeiro internacional, como ele é controlado pelos americanos, fundamentalmente, e pelos atlanticistas, ao mesmo tempo que você vai expandindo a sua moeda. ou seja, é de uma complexidade interestelar, na verdade. Mas já começou. Ou seja, esse trem-bala já está andando. Dentro dos BRICS, a gente vai ver, acho que claramente, a partir desse fórum na África do Sul, em agosto, até que nível eles vão começar a discutir, especialmente porque agora não vai ser mais os cinco. O BRICS Plus pode ter sete, dez, quinze, vinte, ou de repente vinte e cinco. E você botar, por exemplo, a América Latina, o Sudeste da Ásia, o Sul da Ásia, todos discutindo na mesma mesa, isso é muito complexo. As realidades nacionais e regionais são uma disparidade extrema. Por exemplo, no novo banco dos BRICS, o presidente Dilma é a presidente, o Zimbábue vai entrar, Bangladesh vai entrar. Ou seja, as realidades do Zimbábue, Bangladesh, Uruguai, são completamente diferentes dos grandes, inclusive da nossa. Então, esse é um enorme problema prático e técnico. Bom, vai ser resolvido porque já está andando. E os principais, os poucos principais grandes analistas americanos, eles entenderam para onde está indo o jogo já no fim do ano passado. O melhor exemplo é um cara que eu cito sempre no meu trabalho, que é o Zoltan Posar, que era o analista estratégico da Rede Suisse. Coitado, ele agora está desempregado porque a Rede Suisse, como vocês sabem, faliu e foi assambarcado. Inclusive, eu já lancei a ideia da presidente Dilma telefonar para o Zoltan Posar e falar, você não quer ser nosso assessor econômico especial? Eu acho que isso seria... Porque ele entende tudo do sistema financeiro internacional, ele entende o império por dentro, ele entende o sistema bancário por dentro, e ele mesmo, no final de 2022, ele soltou duas notas que vários de nós reproduzimos e teve uma audiência absurda, especialmente nos mercados financeiros, onde ele falava que o futuro, ele chamou de BRICS... Não, ele chamou de BRICS 7, BRICS 7. Porque ele viu que o G7... Basicamente, o G7 está morto, não vou resolver mais nada. Os BRICS estão em ascensão. E quem vai resolver a história daqui para frente, o novo sistema, vai ser BRICS 7. Ele disse que era uma licença poética. Ele usou... Ele mesmo disse na nota, isso é uma licença poética, em vez de G7, eu falei BRICS 7, mas vai ter mais do que 7, porque vão entrar vários outros dos BRICS nos próximos meses. Ele estava pensando na época, na Argentina, os três que estavam na frente, Argentina, Irã e Argélia. E agora, pode ser que na cúpula tenha pelo menos um 7 ou 8, com possibilidades de entrar logo de cara, incluindo Emirados Árabes, Arábia Saudita e Turquia. E Cazaquistão. São quatro países já de nível bastante desenvolvido. Então, o Zoltan já estava falando dessa história antes, antes dele perder o emprego, coitado. Mas ele já tinha percebido, como ele lida com o mercado financeiro do mundo inteiro, ele vê as tendências na frente de todo mundo. E ele não é alinhado. Ele trabalhou para o Fed em Nova York, mas ele não é um cara ideologizado. E ele nunca quis notoriedade. Ele sempre ficava por trás, ele fazia notas para os assinantes do Credit Suisse. Ele nunca quis posar que nem o Rubini, por exemplo, que adora posar como grande... Ou o Paul Krugman, que escreve no New York Times. Não, ele é o anti-Paul Krugman. Paul Krugman é basicamente um agiógrafo do império. É um cara que segue as linhas do que os caras que ditam o jogo... Você vai ter que escrever isso. O Zoltan não, o Zoltan é mais ou menos independente. Então vocês veem que até no Ocidente já tem quem percebeu para onde o jogo estava andando há meses atrás. Agora é muito mais complicado, porque o melhor analista ocidental de economia que percebe por onde está ainda é o Michael Hudson. O Michael Hudson gosta muito do Brasil, ele conhece o Brasil super bem. Ele é um dos poucos que consegue... Não só ele fez todo o background para onde chegou o sistema financeiro internacional, o último livro dele é um negócio absolutamente brilhante, onde ele prova, por A mais B, e com as melhores fontes que vocês possam imaginar, clássicas, que o Ocidente, economicamente, é baseado em oligarquias que se aproveitam de crédito, que se enriquecem através de crédito. Creditor oligarchy, como ele coloca. E isso vem desde Grécia e Roma Antiga. É um livro absolutamente brilhante. Esse deveria ser traduzido amanhã no Brasil. É fundamental para a gente ter todo o background de como a gente chegou agora. Ou seja, a raiz do neoliberalismo demente que a gente vive hoje, a gente vê na civilização ocidental de 2.500 anos atrás. E ele dá exemplos maravilhosos. Por exemplo, o Aristóteles criticando a usura. Sim, se você estudou os clássicos e você leu Aristóteles, está lá. Mas ele é um dos poucos analistas econômicos que tem um background historiador também. Ou seja, se você não é multidisciplinar, você não vai entender como o Ocidente se desenvolveu. Ele é um dos poucos. Bom, o americano é praticamente o único. Tem europeus que fazem isso, mas eles estão restritos dentro da academia. Então, não vaza. Bom, então, isso seria praticamente a conclusão do câmbio de paradigma onde a gente está agora. Há diferença em relação, por exemplo, aos anos 50, no começo da Guerra Fria. Vocês lembram que no fim dos anos 50 surgiu o movimento dos não alinhados. em 55, em Bandung, e depois a fundação oficial foi no começo dos anos 60. Foi em 62, se não me engano. E a reação do império, vocês lembram, contra o movimento dos anos... Chegou ao ponto de eles assassinarem líderes. Diretamente. Câmbio de regime, revoluções coloridas, assassinato de líderes, golpes militares, etc. O grande inimigo do império eram os não alinhados na época. Não era nem a União Soviética. Eles viam que o perigo seria o sul global, pós-colonial, se unindo em uma agenda comum. Que essa era a ideia original dos não alinhados. Neru, Suharto, aquela moçada toda. O Ximim também. A diferença agora é que os não alinhados estão alinhados. E eles estão alinhados nessas organizações multilaterais superpostas e que conversam entre si. BRICS, União Econômica Euroasiática, Organização de Cooperação de Xangai, os 10 da ASEAN, Associação das Nações do Sudeste da Ásia, que fizeram algo alguns meses atrás, que era absolutamente inimaginável até alguns meses atrás. Vamos comerciar nas nossas próprias moedas. Temos o BAT, o Ringgit, a Rupia. Por que a gente tem que passar pelo dólar? Vamos comerciar pelas nossas moedas. O presidente do Quênia, o Ruto, acho que uma ou duas semanas atrás falou, vamos usar um sistema pan-africano de pagamento. Chama PAPS. Sistema pan-africano de pagamento. Ou seja, todo mundo está começando a diversificar do dólar em relações bilaterais comerciais. Isso é o início do fim. Evidentemente que vai demorar muito do predomínio absoluto do dólar. Você diversifica as suas reservas, você comercia nas moedas locais, regionais. Breve você vai ter países de uma região comerciando com uma moeda de uma outra região. Os russos já apontaram o caminho onde você tem o Putin dizendo diretamente, eu acabei de autorizar comércio de empresas russas em yuan. Então não é só em rublos, é em yuan também. Tem essa internacionalização progressiva do yuan, que os chineses não querem que seja muito rápido, mas que eles sabem que é inelutável. Como é a maior potência econômica e comercial do mundo, evidentemente que a moeda deles vai ter que ter um valor, vai ter que ser conversível no mundo inteiro. Talvez muito mais rápido do que eles gostariam, mas que agora é um processo inelutável. Por que inelutável? Porque eles perceberam que o alvo da guerra híbrida e não tão híbrida do império, o alvo definitivo, são eles. Os russos são um caminho para chegar até eles. Por isso, é algo que eu falei alguns minutos atrás, essa guerra é contra a Europa, contra a Rússia e contra a China. O que é a versão mais curta. Contra a Europa é para desindustrializar a Alemanha, que é um processo já em andamento, e por extensão, a principal potência da União Europeia, o resto da União Europeia andando atrás. Cortar a relação comercial e energética da Alemanha com a Rússia. Bombardeio do Nord Stream 1 and 2. Provado pelo Seymour Hersh, o maior jornalista investigativo americano dos últimos 50 anos, foi conceptualizada, instrumentalizada e operada pelo império. com o aval final do boneco de testes de pano, que teria dado, finalmente, o ok. A primeira reunião de organização dessa operação foi o trio tóxico, Sullivan, Nuland, Blinken. E como Seymour Hersh soube disso? Bom, a gente sabe, como jornalistas, a gente sabe como os old school fazem jornalismo, Leonardo, ele ficou três meses no telefone enchendo o saco de 40 caras diferentes, escreveu uma matéria. E ele mesmo disse depois, isso aqui é algo, não é tudo o que eu sei. Isso foi o primeiro texto para mostrar como funcionou o processo. Ou seja, quem disse isso para ele, e com informações que ele pôde cruzar e depois dizer, ah, esse cara está falando a verdade, foi gente do Deep State americano, que é contra, porque eles sabem o que isso significa. Além de ser um crime de guerra e um crime contra o meio ambiente, entre outras coisas, é um crime contra um aliado direto, no caso, a Alemanha, é um crime contra a União Europeia inteira, é um crime contra o consórcio que controla o Nord Stream, que é um consórcio com várias companhias europeias, membros do consórcio, não é só a Gazprom, e evidentemente tem silos de poder nos Estados Unidos que falam, mas isso é um suicídio absoluto e vai chegar até a gente e mais cedo ou mais tarde vão mostrar que fomos nós que fizemos. Tinha que ser um cara como o Simon Hersch para provar. Bom, isso é a guerra contra a Europa. A guerra contra a Rússia, a gente já sabe os motivos, que é, pode vir de 100 anos atrás, pode vir de Meidan em 2014. Câmbio de regime, vamos voltar à Rússia dos anos 90, vamos botar um Yeltsin em rede vivo e vamos tomar conta de todas aquelas reservas naturais. E é uma guerra contra a China, por quê? Porque a Rússia tem uma parceria estratégica com a China e dois, pelo menos, dos corredores comerciais da China com a Europa passam pela Rússia. Um é a Transsiberiana e outro é o corredor que sai na fronteira do Xinjiang, do oeste da China, com o Cazaquistão, depois vai para a Rússia também. No momento, eles não podem usar isso. Por isso que os chineses estão num frenesi de transferir esse fluxo comercial para os corredores, eles chamam de corredores do meio. São os que passam pela Ásia Central, Irã e Turquia, e parte do Cáucaso, Azerbaijão também. Isso tudo faz parte das rotas da seda, que são seis corredores pela Eurásia, mas a rota da seda marítima, que vai o mar sul da China, o Oceano Índico etc. Esse, por enquanto, não é afetado, mas os chineses têm medo que, mais cedo ou mais tarde, os americanos em desespero, por exemplo, eles fecham o Estreito de Malacca. Aí tudo da China que transita pelo Estreito de Malacca, a China pode ficar, ela vai depender do quê? Das entregas de energia que vão por terra. Por isso a importância dos gasodutos e oleodutos que vêm do Cazaquistão, do Turquemenistão e do Irã. Então, essa é uma guerra em três partes. Contra a Europa, que os americanos estão vencendo no momento. Contra a Rússia, que eles estão perdendo. E contra a China, que eles também estão perdendo. E o que foi o encontro... Do jeito que... Hoje eu vejo como o encontro mais importante do século, eu qualifiquei como a nova e alta, mas sem europeus. Xi e Putin em Moscou, em março. Foi um negócio absolutamente... Foi muito impressionante. O primeiro dia, eles tinham um encontro informal. O dia seguinte foi o dia onde eles fizeram um monte de negócios. O Xi chegou na segunda-feira, isso foi na terça. O Xi chegou na segunda-feira, logo depois do almoço. Ele chegou e foi direto para o Kremlin. Eles ficaram seis horas e meia conversando. É um negócio praticamente inédito, em termos de altíssimo nível de relações internacionais. E, no último dia, quando ele se despedindo do Kremlin, aquela famosa frase que o microfone aberto pegou, a gente acha que os chineses deixaram aquele microfone aberto, estrategicamente colocado. É o que faz mais sentido. Onde o Xi falou para o Putin, estamos vivendo, como é que chama, mudanças não vistas em 100 anos. Ou seja, isso te dá uma ideia do Sun Tzu, como funciona para os chineses. Eles já tinham previsto que isso acontecesse, e eles organizaram essa solidificação da relação estratégia da Rússia com a China. Eles entenderam que eles são os próximos alvos dessa guerra do império, como a guerra de procuração, usando a OTAN contra a Rússia. E eles falaram, bom, quem vai conduzir a formação do mundo multipolar? Somos nós. Então, a responsabilidade histórica agora é nossa. Então, isso é que foi delimitado em Moscou em março. E isso, eu acho que mais ou menos fecha o círculo no sentido de que o processo de formação do mundo multipolar vai ser o desafio do século, sem dúvida, mas ele agora está direcionado, ele tem os mecanismos, ele tem as instituições multilaterais que estão funcionando em conjunto, e eles têm dois líderes que são, fundamentalmente, é o X da questão. Soberanos. Eles não vão se curvar ao império, seja qual for o império. E não só isso está funcionando, que a gente está vendo a desagregação do império dia a dia, à nossa frente. A gente está vivendo a desagregação do império em tempo real. Quem poderia imaginar, um, dois, três anos atrás, que isso acontecesse? E quais neocons, na época do projeto 11 de setembro, podiam imaginar que isso ia acontecer 20 anos depois? Voilá. Está acontecendo. Pessoal, oi. Nós temos agora 20 minutos para perguntas abertas ao auditório. A Raquel e o Matheus vão ficar nas pontas. Quem quiser fazer perguntas, é só levantar a mão. Vai começar aqui, ó. Boa noite. Bom, primeiro, dizer que maravilhoso aqui esse evento. Rodrigo, meu nome. Pepe, quem mais, enfim, quiser comentar. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas agora eu pensei nessa. Qual, que é até óbvio, né? Qual o papel de um Trump reeleito nesse cenário? Ótima pergunta. Porque, bom, ele já cantou dizendo que ele acaba a guerra com um telefonema. Sem dúvida. Ele é capaz de. Obviamente, para isso acontecer, bom, ele pode pegar o telefone e falar com o Putin, o Putin vai atender. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, para isso acontecer, ele tem que reconhecer os imperativos russos, ou seja, a guerra vai acabar nos termos russos. Se não, não acaba. Ou seja, ele vai ter que estar consciente de que a lista que Putin e Lavrov estão sempre repetindo, ou seja, todas as conquistas territoriais continuam, desmilitarização absoluta da Ucrânia, a Ucrânia jamais vai entrar na OTAN, e uma zona de proteção que pode variar de 300 a 500 quilômetros entre terras russas e terras controladas direta ou indiretamente pela OTAN. Se Trump admitir tudo isso, ele acaba a guerra com o telefonema. O problema é que ele não pode fazer isso porque ele não tem background e gente por trás que vá apoiá-lo. O Deep State jamais vai aceitar o negócio disso porque é ruir o projeto que eles construíram durante anos ou décadas. Então, ele sozinho, ele não apita na equação. Esse é o problema. Ou seja, você vender isso como um businessman, que ele é um showman, ok. Evidentemente, os próprios americanos falaram excelente, a gente não quer mais essa, ninguém mais quer essa guerra nos Estados Unidos. Só os psicóticos da administração Biden, evidentemente. E uma parte do Deep State que está lucrando barbaridades. Ou seja, se você fala com Raytheon, Lockheed Martin, etc., eles querem que essa guerra vá até o século 50. Pessoal, nós vamos juntar um bloco de três perguntas para dar chance de todo mundo falar, tá bom? Tem um colega aqui, tem uma colega aqui e aqui. Esses três. E ele... Tá. Só vou pedir para vocês terem cuidado com o tempo das perguntas porque o auditório fecha, tá bom? O auditório fecha. Eu vou começar pela ordem aqui, já que eu não vi quem exatamente levantou primeiro. Vou começar pela ordem, mas todo mundo que a gente mencionou aqui vai falar. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pepe, eu... Desculpa, minha máscara ainda é por medo dessa... Claro. Eu tenho uma curiosidade em relação ao que a gente ouve aqui falar que a União Europeia, Estados Unidos estão mandando aviões, tanques e não sei o quê. Que peso tem isso no enfrentamento, Rússia e Ucrânia? Nenhum. É o que está no blog do Martianove, nos podcasts dele, o tempo todo, e ele dá números, dados e informação técnica desses armamentos e o fato de que os ucranianos são incapazes de manejá-los. Não foram suficientemente treinados. Eles não são capazes de dirigir um leopardo de última geração. É impossível. Você precisa de mais um ano de treino para isso. Não é à toa que eles pegaram os leopardo e encalharam e foram incinerados. Boa noite. Boa noite. Muito bom estar aqui com a TV 247, com o Pepe Escobar. A minha pergunta é sobre um fato recente da África do Sul e o avião retido na Polônia. A avião, inclusive, com seguranças, do presidente Ramaphosa. A minha pergunta é em que medida isso vai espraiar para o Sul e vai contribuir, digamos, para alijar o Ocidente em termos dessa agenda? Porque os africanos, a África do Sul já começou, falou algumas coisas, mas eu queria saber a sua opinião em relação a esse... O chefe da segurança falou que foi um ato muito racista, já saiu no YouTube, já saiu em várias plataformas, então eu queria saber a sua opinião em termos desse enfrentamento. Obrigada. Bom, foi uma pequena amostra do que vem de guerra híbrida e não tão híbrida e racista, porque esses psicóticos que estão no poder em Varsóvia são equivalentes dos psicóticos em Washington. Não há a menor dúvida. Existe uma oposição polonesa racional, mas eles estão marginalizados no momento. Inclusive generais poloneses que falam que tudo isso que está acontecendo, a Polônia vai terminar pagando um preço. Exatamente. Então, isso, os sul-africanos estão sob uma pressão, mas brutal, 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 brutal. A Maria Zakarova, alguns dias atrás, ela falou de dentro, do ponto de vista de ministérios de relações exteriores conversando entre eles. Ela falou que todo mundo está sob pressão, não só para não ir no Fórum dos BRICS, como para boicotar de vez e nem pensar em... entrar com seus pedidos de adesão. E agora já é tarde, porque já tem 20 e poucos que estão na lista e breve vai ter 30 ou mais, etc. Mas como a África do Sul é uma potência média, vocês imaginam, se o Brasil pode sofrer as pressões que o Brasil sofre, imagina a África do Sul. Muito pior. É algo que eles não conseguem fazer com os russos e com os chineses. E no caso dos indianos, eles não precisam, porque os indianos driblam bem, mas os sul-africanos são muito mais vulneráveis. Boa noite, Pepe. Sou eu? Depois vem para cá. Sou eu? Boa noite, Pepe. Boa noite, 247. E público em geral. Sou teu fã, só para você gostar da Rússia. Então, de cara, não é? E sou do PT Indígena, fundador do PT, tinha 17 anos e cheguei atrasado para te assistir. Eu tenho uma pergunta bem jovem, bem curta. O que aconteceu com o Brexit, com o Bolsonaro, foi redes sociais que dominaram e o mundo sofreu o que sofreu. Inclusive, na Inglaterra, que se diz o país mais inteligente do mundo, sofreu o que sofreu lá com o Brexit. Por que a maior rede de mídia do mundo, que é no Vale do Silício, em 1978, eu quase fui para lá, que fica em Palo Alto, na Califórnia, que os maiores técnicos de mídia, de aplicativo de celular, não são americanos, são indianos, brasileiros, russo e só africano. Eles não conseguem criar uma rede alternativa para competir com a deles. Criar uma rede nova, independente da americana. Bom, os chineses e os russos estão tentando. A gente não sabe até que ponto está. Os chineses já estão pensando em termos de uma internet dividida, e os russos também. Eu acho que isso, a médio prazo, é inevitável. Porque eles sabem que o controle da internet pelos americanos é um controle ideológico e geopolítico, não só tecnológico. Os europeus, por exemplo, perderam a corrida completamente. Os europeus têm uma capacidade intelectual suficiente para montar plataformas na internet tão boas quanto as de Silicon Valley. e nada. Grupo? Sim. Boa noite. Klaus, aqui do... Dani B. Um prazer enorme. Você está aqui, Pepe. a Tuxa também, a Dani, o Jales. Os colegas, camaradas também que vieram. A gente fez uma força grande para você vir falar aqui e fazer nesse teatro. A DUMB do Andes, Sindicato Nacional, a importância do sindicato. A gente começou a guerra, sei lá, eu pelo menos, a discutir a Ucrânia como uma guerra por procuração. E aí a gente, eu acho que na sua conversa, a gente foi percebendo que, na verdade, o negócio foi passando de uma guerra de procuração, como que é Taiwan, também uma outra guerra por procuração, na verdade, com a discussão do mundo multipolar. Uma guerra do império contra o mundo multipolar. Quer dizer, isso vai acontecer na paz? A gente está vendo a escalada. Eu estou falando assim, esse caminho para frente é a guerra de um império de 100 anos que desmorona. Desmorona para o mundo multipolar. É isso. Só uma questão. Veja bem, só o fato de desdolarizar, que vai ter os seus problemas, mas vão resolver, espero que o Lula tenha a grandeza de ser uma das lideranças. O ex-ministro das Relações Exteriores vai ser difícil. Me desculpa, Peter, me desculpa. Mas a liderança que já teve, hoje em dia, vai ser difícil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nesse confronto, veja, só a questão de desdolarizar, sem contar a perda do império, veja bem, só a questão de desdolarizar, quantos dólares que vão sair do mundo na transação? é dinheiro, dólar, que os Estados Unidos diretamente vai ficar pobre. É a pobreza, não é só, porque parece assim que os Estados Unidos continuam como império e deixam os outros. Não. Estados Unidos e Europa não são Estados Unidos e Europa, não são G7, se não tem exploração da gente. A gente paga esses caras. Certo? E essa é a luta deles. Essa é a luta deles. E aí eu queria só cambiar um pouco a discussão. Veja bem, um recado claro, quando você abre a televisão, assiste na conversa entre a gente, muitas vezes a gente pega e fala assim, uai, se você está caindo, o que você faz? Você trabalha mais. Não é, os Estados Unidos podiam estar tentando melhorar, tentando, a Inglaterra também tentando produzir mais, ser um país mais forte. Mas o capitalista de verdade, ele sabe muito bem que não é isso. O bilionário sabe que o capitalismo não funciona de você trabalhar mais. Só terminando. Então, o capitalista... Pergunta. Não, mas eu estou querendo falar sério. A guerra... A guerra... Eu estou falando o seguinte, o império não existe sem 800 bases militares. Não é porque eles são melhores, não é porque eles produzem mais, eles não vão procurar produzir mais, eles vão fazer a guerra contra o mundo multipolar. corretíssimo. Mas eles já estão envolvidos na guerra e os think tanks já nomearam, basicamente, eles chamam de swing states. Foi a definição oficial de um dos think tanks americanos. Isso já está circulando entre os outros. São os seis países chaves, alvos principais das próximas guerras híbridas. Adivinha quem está no meio? Brasil, Indonésia, África do Sul, Índia, Turquia e Arábia Saudita. Esses são os seis swing states. Então, prepare-se para a guerra híbrida desmultiplicada, barra pesada em todos os seis. E já está rolando. Boa noite, Pepe. A mesa aqui, Jário, e a professora, a Toshi. A gente sempre acompanha o debate de vocês. São três perguntas também bem Robson, Robson Câmara. Minha pergunta é bem direta. Se procede essa questão do Macron ter solicitado a participação na reunião dos BRICS? Cavalo de Troia. Isso. Exatamente. Eclodindo, eclodindo, se porventura eclodir o conflito, vamos supor, a questão de Taiwan, qual a posição da União Europeia eles vão com estabelecer o abraço da folgada com os Estados Unidos? E a questão da Alemanha, sem os recursos do gás russo, qual o futuro da economia alemã se isso também não vai ser a ponta da debacle da economia europeia? Vou colocar assim. Obrigado. Fundamental. Existe uma revolta no momento, não silenciosa, mas ela está começando a ficar vociferante, breve, dos business alemães. Eles não querem mais esse governo que se chama governo de semáforo. São três partidos diferentes. eles estão apostando num próximo governo alemão nas próximas eleições. E de preferência antes, mas para isso acontecer antes teria que haver um câmbio de regime à la América, promovido pela América. Basicamente, eles estão tentando explicar para o Schultz, que é de uma mediocridade absolutamente cósmica, que ele está facilitando a desindustrialização da maior potência econômica da Europa. E isso já é um processo. A Alemanha já está em recessão, eles estão perdendo indústrias centenárias, entre eles, metalurgia, farma, etc. Não vão ter energia suficiente no próximo inverno, tudo que estão falando é balela, porque não tem de onde vir, não vai vir da Argélia, do Turcmenistão, eles foram para o Catar tentar fazer um dia, os catares falaram não, não temos, já vendemos tudo. Turcmenistão, eles vendem tudo para a China, a Argélia não tem mais, a Noruega tem um pouquinho que eles podem exportar, não tem. Então, o próximo inverno para a Alemanha vai ser um negócio absolutamente devastador. Então, essa vitória tática do império no momento só pode ser revertida pelos próprios businessmen alemães, é o que todos nós estamos esperando, vai ter que ter uma revolta de massa dos caras da Volkswagen, da Rheinmetall, todos esses. Siemens, Krupp, etc. Por enquanto, mas é uma possibilidade. Tinha uma outra pergunta, não tinha? Antes? Macron. Macron é o desespero absoluto. Está perdendo as colônias francesas no oeste da África. Há um nível, quase, cada semana vai um embora. A França é absolutamente odiada por todas aquelas nações que são obrigadas a comerciar no CFA, a moeda francesa, a grana vai para a França. Eles exportam as riquezas naturais e tudo que eles acumulam para o Banque de France, que é um negócio, é um sistema completamente absurdo. E agora tem lideranças suficientes para achar, não, agora acabou essa história. Então, o que vai sobrar como área de influência, digamos, da França? Não tem mais, eles não têm mais nada. A goína francesa? Veja bem, superimportante, não é Macron em si, é quem controla Macron. Macron ainda é controlado pelos Rothschild. Isso eu não estou te inventando. A gente teve de uma fonte em Paris eu posso até dizer quem é, é um banqueiro que trabalha com o David Rothschild. E ele nos disse, olha, ele liga todo dia para pedir instruções. E isso já vem de anos. Ou seja, Macron não decide porra nenhuma. É, o cara da BlackRock, o Larry Fink da BlackRock, ele vai no Elysée e dita para o Macron o que a BlackRock quer. toda essa história que, bom, como é uma das minhas casas, eu acompanhei de perto a história das pensões na França, foi exigido pela BlackRock porque eles querem tomar conta de toda essa grana. Não tem o menor problema de rombo financeiro no fundo. Exatamente. Seria mais ou menos 14 ou 15 bilhões de euros, o que é uma quantia pífia comparada com o orçamento que ele aprovou para o Ministério da Defesa de 400 bilhões de euros nos próximos anos. E os franceses, como são, você sabe, quando eles querem, eles fizeram as contas e falaram, isso é completamente absurdo. E não é à toa que em um dos protestos, é uma pena que não teve organização política. Os caras invadiram a sede da BlackRock em Paris com tochas, etc. Pena que não foi um protesto de protesto, vamos ocupar essa porra aqui. Mas isso percebe que a classe operária francesa sabe perfeitamente o que está acontecendo. E eles sabem quem manda e quem dá as ordens. Ou seja, ir para os BRICS, ele colocou mais um problema para os nossos amigos sul-africanos, é uma pressão extra e os sul-africanos vão ter que, porque eles estão vendo não só o Marcones, estão vendo toda a União Europeia por trás, a Comissão, Ursula von der Leyen, tudo aquilo. Puta, vamos deixar esse cavalo de Troia entrar aqui? De jeito nenhum. O que ele tem para nos oferecer? Todos nós, dos BRICS, absolutamente nada. Mas é uma decisão diplomática para a África do Sul extremamente sensível. Eles vão ter que jogar muito bem e achar a desculpa ideal. Oi? Oh, puta, que lindo! Maravilhoso! Barba, 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 barba. Uau! Eu vou botar na minha mesa de trabalho. Superlegal. Podemos? Você quer que eu ponha? Ah, não, hein? Boa noite. É um colar. Boa noite, meu nome é Marcos Valério XR, eu gostaria de me apresentar, mas nós estamos com muita pressa, então eu vou direto a uma das minhas mil perguntas que vai ter que ser essa. E é basicamente a seguinte, com relação ao coronavírus, é uma pergunta ousada, é a minha teoria da conspiração, eu gostaria de saber a sua opinião. Considerando que, quando a gente pega a lista de mortes por população por coronavírus, nós vamos notar que, com exceção do Peru, que é uma anomalia total, então, deixe o Peru de fora, todos os países do topo da lista são eslavos, são aqueles países do cinturão ali que era a ex-União Soviética. Considerando que esses vários biolabs na Ucrânia e o fato também inacreditável de que os jogos mundiais militares que aconteceram em 2019, um mês antes, em Wuhan, um mês antes de estourar a pandemia do coronavírus, e esse fato absolutamente desapareceu da mídia, ninguém mais lembra disso, acho até que eu estou no universo paralelo, parece que só eu lembro disso, considerando esses três fatos. É lícito a gente pensar que o coronavírus pode ter sido uma tentativa de criar uma bioweapon contra a Rússia, e como que a Rússia se defendeu dessa situação? Então, assim, o meu questionamento é esse. Só mais uma questãozinha, eu queria saber o que você achou do encontro entre Lula e aquela figura que eu sei que você adora, que é a Ursula von der Leyen. Na verdade, eu queria perguntar para vocês, como a Ursula von der Leyen foi tratada em Brasília? Bem. Civilizadamente, eu imagino. É, mas apenas isso. Como ela foi tratada em Pequim? Xi Jinping botou ela lá no fim da mesa e falou, agora vai na alfândega e declara e passa pela... Você é uma turista aqui. Eles foram um pouquinho mais barra pesada. Como? Eu prefiro não falar sobre Covid. Eu tenho a minha... Eu tenho a minha interpretação pessoal do Covid. Basicamente, é uma bioarma. Essa é a minha interpretação pessoal. Discuti isso muito e com gente... O que a gente não sabe é se foi um vazamento proposital ou se foi um acidente. Não tem um smoking gun provando isso definitivamente. e as melhores análises dão como a origem Fort Detrick, o laboratório dos Estados Unidos. De como de lá ele foi parar em Wuhan, claro, é um thriller alucinante. E se ele foi vazado propositalmente nesse laboratório onde os americanos estavam fazendo pesquisas que os franceses pagaram e onde os chineses também estavam envolvidos, ou seja, a gente tem um envolvimento direto de cientistas americanos, franceses e chineses nesse laboratório em Wuhan. Como aconteceu, ninguém provou. Mas é uma bioarma. Não há menor dúvida. E haverá outras. Pepe. Oi. Eu serei breve, tá? Pepe, nos últimos 50 anos nós vimos os Estados Unidos se utilizarem de estratégias de ingerência geopolítica como guerra às drogas, guerra ao terror e guerra à corrupção. Recentemente eu vi o nosso querido Atush comentando sobre a... qual que seria esse novo instrumento deles a partir de agora, diante dessa decadência, e ele comentou sobre o capitalismo verde, essa coisa dos créditos de carbono, enfim, queria te ouvir sobre isso, o que você tinha a dizer. Bom, o capitalismo verde é uma invenção basicamente da Moçada de Davos e do Great Reset. Tem muito pouca gente que analisou a fundo em detalhes com números e com dados técnicos e científicos. Eu recomendo para vocês o William Engdahl. O Engdahl, ele é um dos melhores analistas americanos e justamente por causa disso ele é completamente barrado nos Estados Unidos. Você tem que ler ele em sites alternativos, ou no site dele, ou no... como é que chama? Neo. Bom, eu passo depois para vocês. Mas o Engdahl, ele vem há alguns anos demonstrando que toda a lógica por trás do capitalismo verde é uma enorme falácia e é controlada porque quem quer se aproveitar especialmente fundos de investimento e ganhar uma grana absolutamente preta com essa transição energética. A gente está nesse ponto. Ainda não há um juízo definitivo. Você pode... Há várias formas de energia verde que você pode usar diversificando o seu menu de exploração de energia. Os chineses fazem isso, por exemplo. Eles têm uma enorme economia verde. e eles estão investindo em economia verde também. A diferença é que, no caso da Europa, no caso da Comissão Europeia especialmente, eles querem abandonar todo o resto e tudo ficar subordinado à economia verde. Sem nenhum estudo sério sobre a viabilidade de uma economia verde em detrimento de banir completamente combustíveis fósseis. e isso quando você fala com os especialistas eles falam mas de jeito nenhum não tem como. Teria que ser uma transição lenta, gradual e segura para lembrar os nossos velhos tempos. Bom, sobre a agenda ambiental. Eu, evidentemente, como todas as pessoas, defendo a preservação ambiental, mas eu não sou uma pessoa dogmática. Quando a gente vê, por exemplo, esse debate que é o mais presente no Brasil, margem equatorial, exploração de petróleo. Eu sou favorável à exploração de petróleo, à prospecção de petróleo nessa região. Por quê? Porque, se a gente olhar, o país que mais cresce no mundo hoje é a Goiânia. Esse petróleo está sendo explorado por outras empresas. Acredito eu que a Petrobras tem condições de mitigar os riscos ambientais. Obviamente, todo mundo quer viver em um ambiente saudável, preservado, enfim. Mas eu receio que algumas agendas sejam usadas para frear o desenvolvimento. Acho que o Brasil tem a obrigação de ser um dos países mais desenvolvidos do mundo, pelos recursos que tem. Não consigo conceber o Brasil não estando entre, sei lá, os cinco maiores países mais desenvolvidos deste planeta, porque tem capital humano, tem recursos, tem tudo. Mas não tem, vamos dizer assim, autonomia decisória plena e tem muita infiltração. Então, obviamente, assim, eu acho que a gente tem que ter bom senso para avaliar essas questões. Era isso. Boa noite, Pepe. Tudo bem? Acompanhe seu trabalho aí há uns 20 anos. eu sou muito próximo ali do pessoal do Carto, o Matheus Pichonelli, o David Hopkins, que teve um trabalho no Ascent Time também. E, nesses 20 anos, a gente percebe que o Brasil se tornou um lastro. Ele já é esse lastro há 500 anos e agora muito evidenciado esse nosso lastro mineral. Para boa parte desses combates, desses conflitos, dessas guerras, há uma demanda mineral emergente e preocupante. A gente já sabe também hoje com o Civanza, a Raithel, essa questão toda, que boa parte desse ploter estão nos territórios indígenas, que é uma construção portuguesa, inclusive. A gente sabe que houveram diversos acidentes minerais gravíssimos no nosso país, Belo Monte, os Chumbados na Bahia, os Meninos de Deus na Cidade de Deus, no Rio, na construção da CSN. E, provavelmente, com esse histórico que você vem nos relatando de lá para cá, a percepção é que boa parte disso acabará retornando de uma forma muito destrutiva para a nossa sociedade como um todo. E a gente tem muito poucos elementos, primeiro, para compreender essas dinâmicas, segundo, para lidar com essas dinâmicas e se fazer soberano, como você coloca. de que forma a gente, como sociedade brasileira, frente a essa emergência de uma demanda de ouro, que a gente está percebendo aí que os territórios estão sendo, os garimpos e toda essa discussão que está ocorrendo, é para uma nova busca de lastro. E esses lastros estão nos impactando de uma forma muito brutal. E a sociedade brasileira, apesar de a gente ter alguns núcleos de excelência como o NB, a grande maioria desconhece esse tipo de conceito. Há alguma sugestão sua para nessa nossa realidade? Ou como devemos nos colocar enquanto sociedade frente a essas realidades? E é curioso, eu vou dar só um exemplo, eu estive na Bahia, no Recôncavo Baiano, que tem a história da Cobrac, que é uma empresa ligada à Germinal em Nice, na França. Acabou de ter uma explosão em Barca Arena, que tinha fogos na Amazônia com quase 30 metros de labareda. E você não vê a imprensa nem nacional, nem internacional, abordar minimamente esse tipo de situação em que estamos todos submetidos. E como devemos lidar com isso? Por qual caminho podemos, qual seria a sua sugestão para essa nossa sociedade brasileira tão carente de informações reais sobre esse tipo de palco? E onde há um conflito? E conflito, sabe-se que quem pode mais ganha mais, quem pode menos ganha menos. O que você sente? Qual a sugestão que você nos daria enquanto sociedade para uma realidade que está sendo e a demanda é nossa? Nós somos os detentores desses grandes lastros. Não se compara. E eu tive essa experiência pessoal. Eu comecei com essa coisa de COP15, fui parar na Bahia e quando você se dá conta, família Hot Child presente e a gente fez o que pôde. só que a gente percebe que é um silêncio muito profundo no nosso território brasileiro sobre esse tipo de temática. E a nossa ditadura militar foi industrial. Provavelmente ocorrerá novamente. A gente teve uma ditadura muito mais industrial com presença das grandes famílias que você coloca muito bem e que elas continuam operando agora de uma forma muito mais agressiva. Então, aguardo a sua sugestão na verdade. Pepe, o que você sente? O que você... Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Viu, Pepe? Honestamente, eu não tenho como responder a sua pergunta porque eu não tenho a experiência que você teve. Por exemplo, o que eu faria pessoalmente? Passar seis meses no Brasil e fazer jornalismo investigativo in loco. Isso é o que eu faria pessoalmente. Ou seja, o que eu sugeriria para quem está no Brasil? Jornalismo investigativo in loco, catalogar tudo isso e aí oferecer possibilidades baseadas em uma vivência pessoal. É a mesma coisa de você, por exemplo, exploração de petróleo na Sibéria, por exemplo, os efeitos colaterais. Se você não está lá e não vê como isso interfere nas populações locais, é impossível. Impossível. Mas eu vou sugerir isso para quem está aqui. inclusive para ele. Ele montar uma unidade investigativa no 247 para ir atrás. Flávio Pote. Tudo bem. Eu sou professor aposentado aqui do UNB. Fui 15 anos eliminado aqui da universidade. Bom, me preocupa muito o silêncio digital. Quer dizer, a Rússia está perdendo a guerra da narrativa sobre a Ucrânia na América Latina toda e provavelmente na África também. É verdade? Essa aqui é a universidade única que convidou você para um bate-papo que diria que tenha sido feito em todas as grandes universidades brasileiras. E não foi. A mídia corporativa é alienada em termos de geopolítica e incompetente e direitista. E as pessoas não fazem a leitura disso. Nós oficialmente temos liberdade, mas ela é proporcional à insignificância do público que nós temos. Portanto, quando chega à mídia que tenha realmente público, nós estamos totalmente vetados, vetados e eliminados. no âmbito da universidade acontece, acho que, algo parecido, porque nós temos uma tradição colonial em que os intelectuais brasileiros tomaram por referência pensadores das metrópoles, principalmente a França, a Alemanha e coisa assim, e elas se tornaram lá uma espécie de sol que a gente só refletia se refletia a luz daquele sol. e essas antigas metrópoles se tornaram colônia de uma antiga colônia e não reconhecem isso. Se você pega pensadores como o Derrida, por exemplo, sobre a Beth e o Sufran, eles evitam discutir isso que é fundamental. E eu fui colega de turma de Badr e Meinhof em Berlim, na Universidade. E eles botaram um explosivo no quartel americano em Heidelberg e depois eles foram todos mortos. Quer dizer, eles eram pessoas jovens que estavam protestando contra a presença americana na Alemanha e a dominação que os americanos exercem via OTAN em todos os países desde a Segunda Guerra, final da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, na Segunda Guerra os russos destruíram o exército alemão, depois os americanos invadiram e tomaram a Europa. E essas coisas simples e simplórias nós não estamos podendo dizer aqui e não estamos sendo... Então eu queria ver a sua avaliação sobre isso que eu estou lhe propondo. Esses dois âmbitos do pensamento teórico alienado e da mídia ser dominada totalmente pela versão americana é uma excelente constatação e pergunta porque isso não é só no Brasil no ocidente inteiro vocês não tem ideia da absoluta impossibilidade de um diálogo informado inclusive antes do início da operação militar especial na Europa e agora qualquer diálogo envolvendo a Rússia na Europa é absolutamente impossível especialmente França Alemanha Inglaterra Itália que eu acompanho bem de perto para vocês terem uma ideia mês passado eu tive muita sorte eu fui convidado para uma mesa de geopolítica em Ibiza businessmen espanhóis basicamente mas tinha portugueses tinha escandinavos tinha alemães que me contaram exatamente a mesma coisa escandinavos e no debate foi sensacional na verdade eu adorei a primeira interventora era uma assessora direta do jardineiro chefe Borrell defendeu Borrell defendeu Ursula von der Lügen e defendeu a Comissão Europeia e falou que os russos todos são uma entidade maligna depois veio o Lansin Xiang que é um dos principais sinólogos estabelecidos no ocidente e ele trabalha em think tanks americanos etc foi excelente ele falou basicamente para os europeus vocês estão comprando a guerra errada essa história de Taiwan que é um negócio completamente absurdo vocês tem que entender que isso é manufaturado por estrangeiros americanos que eles querem botar vocês no meio dessa história e isso vai contribuir ainda mais para a alienação absoluta da União Europeia não só da China como do resto da Ásia inteira e o terceiro fui eu onde eu destruí a babaca dinamarquesa e os businessmen adoraram vieram me cumprimentar no final é impossível ouvir o que você fala aqui e foi justamente porque os organizadores me levaram porque eles sabiam que eu e botaram na mesma mesa com essa mulher isso refletia algo que eu já tinha sentido antes por exemplo em Paris é absolutamente impossível de qualquer tipo de diálogo informado sobre a Rússia a Ucrânia a OTAN e os americanos o único cara que conseguiu furar o bloqueio é o Emmanuel Todd historiador antropólogo porque ele é muito respeitado e porque não tem como cortá-lo aí o Figaro chamou o Emmanuel Todd para uma entrevista o Emmanuel Todd detonou a guerra ele explicou que essa guerra não é nossa essa guerra é deles e nós estamos no meio e o correio dos leitores foi um negócio impressionante 90% dos leitores o apoiavam isso é um jornal do establishment francês então eles não podiam como? 90% do correio dos leitores foi a favor da análise do Emmanuel Todd que é uma coisa que evidentemente os editores do Figaro nunca poderiam imaginar os leitores deles ou seja businessmen gente muito bem educada ricos alta burguesia francesa etc mas é impossível foi um cara que só por causa do background dele excepcional como acadêmico ele é capaz de furar o bloqueio qualquer outro absolutamente impossível na Alemanha não tem a menor chance na Itália igual os melhores analistas italianos do que está acontecendo eles têm pequenos canais do Telegram por exemplo tem por exemplo brilhantes professores de filosofia ou de ética na Universidade de Milão na Universidade de Firenze mas você lê eles em pequenos canaizinhos eles jamais vão estar na capa do La Stampa por exemplo ou do La República aí você lê os grandes jornais La Stampa La República é um press release que vem direto de Bruxelas como na mídia francesa como na mídia alemã os ingleses nem se fala porque os ingleses tem guerra direta contra a Rússia eles nem tentam disfarçar mais então a impossibilidade de um diálogo crítico informado no ocidente como um todo Brasil inclusive é impossível e não só em relação à guerra em relação à ascensão do mundo multipolar a importância dos BRICS nada disso é discutido na grande mídia estabelecida no ocidente inteiro eu imagino que aqui também não eu estive na Suíça por quatro anos era impossível você falar o nome Putin na universidade impossível o debate fechava-se imediatamente o único os únicos intelectuais com quem eu consegui conversar de uma forma um pouco mais aberta consistente progressiva foram os italianos e eles faziam em função também da sua formação política uma análise crítica da guerra da Ucrânia eu só consegui isso na universidade de Padova e de Turim de forma muito pontual com um grupo de professores da faculdade de educação e da filosofia que tinham um argumento mais crítico da questão na Suíça por exemplo eu estive em três universidades era absolutamente impossível não se discutia só queria acrescentar um ponto eu falo com frequência com o professor Boaventura Souza Santos e ele fala espantado que tem coisas que ainda é possível dizer no Brasil que são impossíveis na Europa ou seja a nossa situação ainda é muito melhor do que a dos países europeus embora exista controle da informação embora exista o chamado shadow ban você pode ficar mais ou menos limitado pelos algoritmos coisas desse tipo mas eu ainda diria que ainda há um ambiente de liberdade maior e uma prova disso é que semana retrasada ou sei lá um pouco mais veio a chanceler alemã ao Brasil a Annalena Berbock e ela reclamou poxa os brasileiros se preocupam mais com o preço do feijão do que com a guerra na Ucrânia por quê? porque ela percebeu que há uma sensação generalizada no Brasil de que essa guerra não é do Brasil de que o Brasil não tem nada a ver com isso e quando o presidente Lula se coloca em relação à guerra de uma maneira independente vamos dizer assim eu sinto que a posição dele tem amplo apoio da sociedade brasileira e se a gente para para pensar que até no governo Bolsonaro o Brasil se manteve relativamente independente em relação a essa guerra é porque embora haja controle da informação a mídia corporativa seja o que a gente sabe que é as pessoas não estão comprando a versão oficial então isso eu acho que é um ponto importante eu acho que o Brasil tem um ambiente de pensamento mais independente do que o da Europa eu tenho muitos amigos europeus que vêm falar comigo e eu sinto que eles estão totalmente alienados estimado estimado Pepe membros da mesa e auditório muito prazer sou Charles Pimentel da Silva venho do sul do Brasil recém me formei em relações internacionais e queria trazer um assunto que vem dos conceitos da universidade do curso a gente aprende nas relações internacionais que quando uma ação de política externa e a guerra é uma ação de política externa posso falar assim a gente tem que considerar então o tabuleiro externo e o interno então levando em conta disso eu tenho lembranças dos tempos que eu via os vídeos do Fidel Castro e eu me lembro que ele falava assim que ele tinha esperança que o povo estadunidense refletisse muito que o futuro da humanidade dependia do que ia acontecer ali então a gente lembra também que a União Soviética entre outros motivos econômicos financeiros manipulação de preço de petróleo e outras coisas caiu também porque esse povo se deixou seduzir talvez por toda aquela propaganda que vinha da Europa e tudo mais aí eu queria perguntar o seguinte o mundo multipolar ele vai mudar em quanto tempo vamos dizer assim 10 anos 20, 30 e a questão é a população da Rússia ela vai estar preparada para o pós-Putin por exemplo a população da China a gente vê que a gente sente mais firmeza que eles vão seguir preceitos e a população da Rússia está preparada o governo russo quem vem depois do Putin tem uma estrutura propagandística que vai dar suporte para que se mantenham essas ideias porque a gente tem amigos lá que nem todos concordam com o que está acontecendo todo mundo vai fazer a pergunta agora para o Pepe poder responder boa noite Pepe bem-vindo minha pergunta é especificamente sobre o terceiro estágio da revolução chinesa o seu grande projeto qual é a base energética para manter esse projeto porque a China há uns 30, 40 anos atrás exportava petróleo hoje importa não tem gás é muito pouco o forte que eles têm é o carvão muito poluente o mundo vai bancar essa revolução cheirando petróleo mediante as convenções internacionais pedindo para diminuir para diminuir o consumo e diminuir os gases de efeito estufa boa noite Pepe queria falar perguntar para você Stephen Leick tem o livro Brasil país futuro eu queria que você falasse um pouquinho qual o futuro do Brasil e você estuda as ações do mundo queria que você falasse um pouco do Brasil e o futuro do Brasil boa noite Chiquinho é é da livraria aqui da UNB viu só para apresentar o Chiquinho salve Chiquinho é Fabiano Tropetista militante do PT estou muito preocupado com intervencionismo estadunidense dentro da esquerda brasileira e junho de 2013 dez anos depois eu noto que os cases como você fala de golpe dos Estados Unidos o último foi a corrupção que os Estados Unidos cria a transparência internacional para ditar os homens opa aquele país é corrupto vamos atacá-los com o lawfare e outro dia eu estava passando na rodoviária aqui e eu algo que me chamou muita atenção vi jovens muito entusiastas com o colete do Greenpeace WWF Greenpeace opa a gente não pode esporar o nosso petróleo opa economia verde para vocês Brasil ouro negro para a gente enquanto o nosso país padece dito tudo isso qual será o nosso novo case de golpe vindo dos Estados Unidos será a pauta ambiental? boa noite boa noite Pepe boa noite Atushi meu nome é Matheus sou engenheiro privatizado vamos dizer assim da Petrobras minha resposta minha pergunta é bem simples e direta o seguinte não sei se você Pepe acompanhou as últimas notícias aqui do Brasil sobre por exemplo o celular do Mauro Cid o ajudante de ordens do Bolsonaro onde ele fala ali nas conversas dele que o golpe só não pode ser executado aqui no Brasil no dia 8 de janeiro em função do alto escalão do exército não ter dado o seu ok e isso é muito ligado aos Estados Unidos a gente sabe aqui que os golpes são precisando do aval dos norte-americanos como a história sempre nos mostrou sempre pergunto se fosse Donald Trump você acha que haveria o golpe? fosse eleito e não e não o Biden? o golpe aqui no Brasil em dia 8 de janeiro isso só falta um só mais um alô alô oi Pepe meu nome é Yousef Abraim jornalista sou de Manaus moro aqui em Brasília no teu entendimento Pepe BRICS contra o Otanistão isso aproxima ou afasta o mundo do Estado palestino finalmente boa noite professores mesa atus Pepe frente a frente com o Lula que você deve ter a proximidade não vou dizer conselho não mas você daria talvez uma sugestão geopolítica para o governo brasileiro a curto e médio prazo em relação ao império e a em relação ao posicionamento do governo brasileiro frente aos BRICS pode só a primeira o pós-putin está sendo preparado tem alguns candidatos secretos e alguns não tão secretos os não tão secretos não são os mais importantes os secretos são os importantes e o problema é que não há consenso ainda entre os secretos por um problema de exposição pública e o fato de que eles não têm um perfil nacional como por exemplo o suposto candidato digamos que o Shoigu fosse um candidato ele tem um perfil nacional ele não é competente para ser presidente da Rússia mas ele tem um perfil nacional entre os secretos não porque são secretos demais é uma tradição russa inclusive a população russa quer um líder ao nível do Putin em termos de é quase como se ele estivesse em uma missão para salvar a alma russa nesses últimos 23 anos é assim como ele é visto pela eu diria mais de 70 entre 70 e 80% por isso que as taxas de popularidade dele estão sempre oscilando entre 70 e 80 porque ele é respeitado pelo país inteiro o X da questão é a guerra de poder em Moscou e St. Petersburg aí complica porque tem pelo menos quatro ou cinco facções que estão manejando por exemplo um dos candidatos não tão secretos é o chefe do FSB o Bortnikov que é um ultra hardliner e tem muita gente que apoia o Bortnikov porque fala se o Bortnikov fosse presidente ele ia acabar essa guerra em uma semana sem dúvida porque ele é daqueles que vamos lá e cortar a cabeça da cobra e a cobra inteira o Putin é um legalista e o Putin vai por incrementos entende isso a população russa prefere essa estratégia até um certo limite o limite são ataques contra civis dentro da federação russa aí é a linha vermelha e isso já está acontecendo esse é o problema desde o assassinato da Darya a filha do Dugin a tentativa de assassinato do blogger do Vladlin esses ataques contra civis em Belgorod agora todo dia essa é a linha vermelha para a população russa na hora que por exemplo aquele ataque de um drone de 10 dólares contra o Kremlin que foi uma operação de relações públicas todo mundo tomou como uma piada na verdade mas o que não gostaram é o fato de que isso o drone chegou ao Kremlin mesmo que ele mesmo ele tendo vindo provavelmente ele saiu de um subúrbio de Moscou a 10, 15 quilômetros do centro o fato de que a defesa antiaérea russa escolheu não destruí-lo antes porque é uma escolha ele estava seguido o tempo todo e eles resolveram destruí-lo exatamente em cima do Kremlin claro porque eles queriam eles pensaram a decisão vamos passar a mensagem e vamos passar essa mensagem para o público interno e externo eu não sei se foi a melhor atitude estrategicamente porque uma boa parte da população russa interpretou como nós somos vulneráveis até no Kremlin então teve um um blowback nessa história foi uma decisão muito complicada e talvez não fosse a melhor nessas condições mas se você tem por exemplo um ataque que funciona contra civis digamos 40, 50, 100 vítimas dentro da federação russa aí o o ataque contra a cabeça da cobra vai ter que se materializar aí chega eles estão procrastinando isso ao máximo e tem uma facção de Silovics do pessoal do sistema de inteligência que são muito mais radicais que eles estão o Medvedev que vocês devem lembrar ele era um moderado ele agora está falando abertamente tem que ir lá e acabar com esses caras ele fala diariamente no Telegram e no Twitter dele isso era um negócio impensável alguns meses atrás então você vê que mesmo moderados estão começando a perder a paciência porque a estratégia definida basicamente pelo Putin e os caras do Conselho de Segurança especialmente o Patrushev que é o número 2 de importância é o Patrushev é o Ioda eles discutem a grande política essa coisa de ir incrementando vamos atacar centros de decisões aí não atacam nada aí na hora que eles sofrem um ataque eles resolvem bombardear os centros de decisões e funciona por exemplo eles destruíram o famoso ataque do míssel Kinzau num centro de decisão da OTAN perto de Lviv aconteceu foi tão barra pesada que ninguém falou a respeito o Pentágono não falou a respeito e o Ministério da Defesa Russa também não falou a respeito porque isso seria um casos belli você tem um ataque desse onde você mata um monte de autos responsáveis da OTAN a OTAN podia invocar o artigo 5 e fala bom, a guerra começa agora mas isso é extemporâneo entende? isso foi quando a decisão evidentemente sempre é dele o comandante-geral das Forças Armadas é o Putin fala bom, acho que agora nós vamos ter que dar uma lição o problema é que muita gente na população está achando não, tem que dar lição definitiva agora mas a população está sendo preparada para uma mentalidade legalista patriótico legalista a la Putin para a sucessão mas entre os principais candidatos não tem nenhum que tenha esse perfil pelo menos por enquanto só entre os secretos e aí como você vai vender isso para a população se ninguém nem os conhece? China energia energia tem Power of Siberia 1 e 2 o Power of Siberia 1 já está funcionando e o Power of Siberia 2 vai ser concluído em 3 anos mais ou menos tem um interceptor passando pela Mongólia que eles precisam acabar de construir e só isso vai ser fundamental para quase todo o gás extra que a China precisa tem o gasoduto do Turquimestão que os chineses pagaram e construíram está sendo expandido também tem um oleoduto do Cazaquistão quantidades absurdas fechar contrato de 30 anos etc o Irã a Gazprom está investindo no Irã porque a Gazprom quer trazer mais gás ainda do Irã do sistema iraniano desenvolvido e a Gazprom pode vender para os chineses e os chineses eles mesmos estão investindo no complexo energético iraniano também então eles cercaram de todos os lados os chineses o suprimento que vem da marítimo especialmente de petróleo que vem da Arábia Saudita fizeram também contratos a longo prazo o medo deles é sempre o mesmo é o que eles chamam escapar de Malacca traduzindo diretamente dos chineses que é escapar dos Estados Unidos um dia terem um ataque e fecharem o Estreito de Malacca e aí você não tem como a China receber petróleo vindo pelo Oceano Índico e depois atravessar o Estreito de Malacca e ir para o Mar do Sul da China mas as principais fontes de petróleo e de gás eles já seguraram para as próximas décadas e eles investem em todo tipo de energia alternativa verde elétrica seja o que for e óleo tudo também por isso que eles tem um menu e carvão claro que continua como uma das fontes principais então eles tem um menu e do jeito que está organizado eles tem o suficiente garantido para as próximas décadas então para eles não é mais um problema futuro do Brasil e depois o conselho para o Lula conselho para o Lula é maravilhoso mas a porta eu posso ser hiper mal interpretado primeiro de tudo o Brasil o Brasil no mundo multipolar tem que ser um dos principais atores dos BRICS de ponta ou seja Rússia e China são os dois de ponta os dois logo na sequência seriam Índia e Brasil e dois que vão entrar que são super importantes e vão estar quase no mesmo nível Irã e Arábia Saudita então Brasil Irã Arábia Saudita e Índia tem que estar a um nível de diálogo de ponta com Rússia e China mas de ponta mesmo ou seja as agendas de todos tem que estar direcionadas para os mesmos objetivos que é desdolarização comércio bilateral usando as próprias moedas ou usando uma moeda terceira que no caso seria o Yuan como já foi legitimado pelos indianos inclusive pelos russos e falar um pouco menos fundamental não telegrafe para o inimigo o que você vai fazer não diga eu vou criar o sur eu vou desdolarizar não, não é assim não fale nada faça exatamente faça você lembra você lembra uma das respostas do Lula na nossa entrevista com ele Leonardo quando ele falou que ele ligou para o Obama e que ele ia ele disse para o Obama eu vou desdolarizar você viu o que aconteceu depois o império o império o império é como dizem os franceses a la letra o império não joga com ironia duplo sentido metáfora o império o que você falar o império toma na face é aquilo eles não tem capacidade de abstração não existe isso e eles tomam com uma ameaça direta você falar em desdolarização diretamente se você a China e a Rússia eles não tem nada que eles possam jogar contra a China já jogaram tudo contra a Rússia e não colou e estão tentando jogar tudo contra a China e não vai colar os países de nível intermediário ainda não grandes potências Brasil Indonésia Índia etc vocês tem que ter muito cuidado com a sua retórica e você tem que usar Sun Tzu o tempo todo você vai destabilizá-los usando a força deles e você faz os seus deals em silêncio com os outros então não se qualifica como um um conselho eu diria que seria a melhor estratégia entre as estratégias do menu para o Brasil manter o seu status atual e até incrementar o seu status atual e inclusive ser mais respeitado pelos russos e pelos chineses porque o Brasil está jogando com um swing quase invisível por exemplo volta sempre para mim o tempo todo por causa de algumas intervenções especialmente da nossa chancelaria a resposta do Lavrov que é um extra gentleman foi a resposta diplomática a resposta verdadeira veio de um dos vice-ministros de relações exteriores o Ryabkov que é Ryabkov é brilhante mas ele diz na lata ele falou se vocês continuarem desse jeito vocês vão ser irrelevantes uma porrada na diplomacia brasileira se eu vi isso de um vice-ministro russo e aí volta ao grande mistério do que eu gostaria de saber em dois dias em Brasília o que que Sergei Lavrov disse para o presidente Lula entre quatro paredes e o Leonardo me disse que não vazou absolutamente nada mas essa foi a conversa final o Lula ouviu do melhor expoente possível imaginário diplomático e conceitual russo o que está realmente acontecendo na Ucrânia qual é a posição russa quais são as motivações russas e como eles pretendem coordenar o resto dessa operação eu imagino que foi isso que o Lavrov falou para o Lula a gente não sabe gente agradecendo a todos vocês ainda tem uma do Fabiano então antes do Pepe responder essa pergunta do Fabiano a última queria pedir só uns aplausos para a Patrícia Zimbres a tradutora do Pepe Escobar graças graças a Patrícia é que muitos conhecem o que o Pepe escreve a gente publica então muito obrigado a Patrícia como? Você deu uma manchete da noite. Se você escrever uma matéria sobre o que aconteceu aqui hoje, essa é a manchete. Ou seja, qual seria a próxima tentativa de golpe no Brasil, estilo guerra híbrida? Bom, é possível que seja, porque o Jake Sullivan veio ao Brasil para dar uma lista do que o governo Lula tem que cumprir. A gente não sabe todos os itens que estavam na lista. Dá para a gente ter uma ideia, evidentemente. Eu acho que se o governo Lula sai dos trilhos em uma dos red lines americanos, isso vai imediatamente detonar o próximo episódio guerra híbrida, câmbio de regime. Eu não sei qual seria o tema fundamental. Eu acho que é relativo à desdolarização. Inclusive, se você continuar apregoando, vamos desdolarizar. Ou um avanço na criação do sur, prático, não retórico. É por aí. Porque o jeito de você atacar o império é financeiro. Não é militar, não é retórica, não é geopolítica, não é corredor econômico. Não, não, é financeiro. E como eles estão sendo minados, todo dia, cada vez mais, pelo que está sendo discutido na União Econômica Euroasiática, pelo que os chineses estão pensando, pelo que os russos chineses ficam conversando entre eles, como vamos organizar essa nossa nova moeda, como vamos testar, etc. Por exemplo, tem um plano mais ou menos secreto da União Econômica Euroasiática de testar essa moeda com business. Se os businessmen compram a ideia, é muito mais fácil eles venderem para todo mundo o Neurásio. Porque aí as grandes empresas vão entrar nessa história. Não vai vir de governos, vai vir das empresas. Mas isso é segredo, basicamente. Eu estou contando isso para vocês. Eu não devia nem falar, mas é importante vocês saberem que existem tentativas subterrâneas de acelerar o processo, que é muito lento. E eles mesmos reclamam que dentro dos BRICS vai ser um abacaxi gigantesco. Porque, imagina você coordenar um BRICS expandido de 10, 15 países, um processo de desdolarização. Uma dor de cabeça inimaginável. Vai acontecer, mas vai ser muito mais complexo. Então, seria melhor começar em uma organização menor, com menos países, e que você possa começar a vender para as outras multilaterais também. E se eles vendem, por exemplo, para a Organização de Cooperação de Xangai, onde você tem, além de Rússia e China, Irã, Paquistão e Índia. São três personagens fundamentais. Os iranianos compram na cara. Os paquistaneses também, porque eles estão desesperados e sem grana. O problema é convencer os indianos. E aí vai ter o poder de persuasão dos russos e dos chineses de convencer os indianos em... Vamos testar essa moeda com business indianos também. E vocês vão poder fazer um monte de business conosco e com os outros países membros na Ásia Central. Vocês não estão querendo entrar na Ásia Central? Usa essa moeda paralela, vocês vão aumentar seus business com os stands da Ásia Central. Os indianos vão adorar essa ideia. Todo mundo vai falar a mesma coisa. E as sanções adicionais americanas? Aí tem que achar um mecanismo. E como você acha esse mecanismo? Você cria sistemas de pagamento paralelos, que é o que eles estão criando. Os russos têm um sistema de pagamento que escapa ao SWIFT. Os chineses têm um outro. Os iranianos têm um outro. O próximo passo qual é? Unir os três. Aí você já começa por aí. É uma coisa que, por exemplo, o banco dos BRICS pode entrar nessa história depois. Vamos criar um sistema de pagamento BRICS. Regulamentado, criado dentro do banco dos BRICS. Aí o papel da presidente Dilma nesse dossiê seria um negócio absolutamente crucial. E com o BRICS expandido, o BRICS, banco dos BRICS expandido, onde entra Bangladesh, Egito, Zimbábue, etc. Aí você vai expandindo para regiões continentais. De repente, os africanos que querem... Vamos usar só o sistema de pagamento africano. Você imagina, você tem 30 ou 40 países africanos que, de vez, passam por um sistema de pagamento paralelo usando as moedas deles. Ou seja, tem que criar um efeito bola de neve em diversas regiões e nas diversas organizações multilaterais ao mesmo tempo. Eu sei, é um negócio inimaginavelmente complexo, mas já está rolando. Pode. Uma posição dos BRICS sobre a Palestina? Exatamente. Quem tem cacife para... Quem tem cacife para... Quem tem cacife para, pelo menos, tentar uma solução para a tragédia palestina? Só tem um, a China. E eles já falaram, vamos. Ou seja, se eles falaram vamos, é que eles têm um plano. A gente não sabe o que é, mas eles têm um plano. E esse é, acho que, um dos grandes interrogativos dos próximos meses, pelo menos. Bom, o Abbas foi... Já conversaram com o Abbas. A relação da China com Israel é relativamente próxima. Câmbio de tecnologia, IT, esse tipo de coisa. Eles têm como botar os dois na mesma mesa e mediar. Vai ser muito mais difícil do que botar o Irã e a Arábia Saudita na mesma mesa. E eles conseguiram. Quem começou? Os russos. Os russos começaram, falaram com os iranianos, aí depois falaram com os sauditas. Aí pegaram, botaram os dois para conversar em Bagdad e depois em Oman. E aí falaram para os chineses, olha, eles já estão conversando, vou mandar eles para lá e vocês fechem. Eles foram para lá, os chineses, fecharam e anunciaram. Pegaram o crédito. Os russos não precisam fazer esse tipo de crédito. Porque todo mundo sabe que no Oriente Médio eles são respeitados por todo mundo. O interlocutor respeitado por todo mundo no Oriente Médio são os russos. Como o problema palestino, como a gente sabe, é aquela coisa absoluta, além de intratável, o único com cacifre são os chineses. Eu não diria que é uma prioridade para eles agora. A prioridade para eles agora é tentar conter a guerra híbrida dos americanos. Essa é a prioridade número um. Nada é mais importante do que isso. Esse encontro, o Little Blinky, estava desesperado para ir para a China. Foi lá, o Xi Jinping o tratou como uma esfinge, o Blinky estava quase tremendo na frente do Xi Jinping, não aconteceu absolutamente nada. No dia seguinte, o tonto fala que o Xi Jinping é um ditador. Ou seja, não adiantou porra nenhuma esse encontro. Mas é isso, o Politburo, Xi e o Politburo, eles estão de olho, eles vão, como a gente vai, pelo menos, domar esses caras por enquanto. A gente sabe que é um bando de loucos, eles vão continuar investindo na guerra híbrida em Taiwan. se há uma mudança de governo em Taiwan e entram os não, aí o plano deles rui por dentro, o que é uma grande possibilidade nas próximas eleições, mas os chineses estão pensando só nisso. E, claro, esse ano vai ter um fórum das novas rotas da seda. Vai ter um novo fórum onde eles vão relançar as novas rotas da seda e aí vão chamar todo mundo que faz parte das rotas da seda, são 130, 140 países, organizações, etc. e falar, olha, vamos relançar um monte de projetos que estão parados, etc. Se você acha que tem poucos trabalhadores locais, a gente renegocia. Se você acha que vocês vão ter como pagar, a gente renegocia também, etc. Então, essas são as duas preocupações principais. Talvez a terceira seja ok. Porque, em termos de golpe diplomático para os chineses, vocês imaginam os chineses resolvendo a tragédia palestina? Bom, aí muda o câmbio, o câmbio de paradigma é total. Aí já tem um novo líder no planeta e acabou. Não tem mais conversa. Pessoal. Gente, boa noite. Obrigada a participação de todos. Eu queria agradecer a participação dos nossos alunos de doutorado do Instituto de Psicologia, Luana Ribas, Matheus, Raquel Caputti, Ofélia Mula, que nos ajudaram desde as cinco e meia da tarde aqui na organização do evento. O pessoal da DUMB, os técnicos, todos aqui que nos apoiaram. Obrigada, boa noite e até a próxima. Daniele, eu quero agradecer a você, porque com uma fala como... Eu sou a Alejandra, professora da UNB, eu quero agradecer especialmente a Daniele, porque graças a você, com uma fala como a que tivemos hoje, e vou querer que depois eu pedi que venha Leonardo a falar em nossa oportunidade. O nosso tento de querer saber mais vai para cima. E não fique empurrecido, embrutecido, como fomos obrigados a ter isso nos anos horríveis passados. Então, obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.